Graça abundante para o principal dos pecadores do autor John Bunyan, Editora Vida, 2013, 1ª edição Sumário Apresentação por Hebe Zwart, prefácio Graça abundante para o principal dos pecadores ou breve relato da misericórdia ilimitada de Deus em Cristo para com seu pobre servo Breve relato do chamado do autor para a obra do ministério Breve relato do aprisionamento do autor Conclusão Apresentação John Bunyan nasceu em Estor, perto de Bedford, na Inglaterra Durante outono de 1628, o primeiro dos três filhos de Thomas e Margaret Bunyan O registro paroquial indica que ele foi batizado em 30 de novembro de 1628 Em graça abundante para o principal dos pecadores, Bunyan descreve a própria descendência como uma geração inferior e sem valor Ele nutria desdém especial pela casa do pai, considerando-a uma categoria miserável e mais que desprezível de todas as famílias da terra Sir Walter Scott pensava que John Bunyan descendia de ciganos porque seu pai era latoeiro itinerante, consertando potes e panelas Mas os historiadores consideravam tal ocupação algo semelhante à de um ferreiro da vila Os Bunyan não eram sem teto, possuíam terra, mas eram da plebe A experiência escolar de Bunyan foi de curta duração e ele logo passou a ajudar o pai aprendendo sua profissão No 16º aniversário, juntou-se ao exército do novo modelo de Cromwell Sendo apresentado ao movimento puritano Depois de seu período militar, estabeleceu-se como latoeiro e casou-se com 20 anos Em 1653, Bunyan juntou-se à igreja puritana livre em Bedford e em 1657 recebeu sua primeira nomeação como pregador itinerante Na época havia muitos homens, a maioria com pouco estudo, pregando para ouvintes não conformistas por toda a Inglaterra Com a restauração de Carlos II ao trono, esses pregadores foram considerados suspeitos e sujeitos à detenção Recusando-se a deixar de pregar, Bunyan foi detido em 1660 e ficou preso por mais de 11 anos Graça abundante para o principal dos pecadores, escrito durante o tempo em que esteve preso É a autobiografia espiritual de Bunyan, o latoeiro itinerante que se tornou eminente pregador e escritor Quanto ao gênero, assemelha-se às Confissões de Agostinho e à Imitação de Cristo de Thomas Akempes Não é um relato detalhado da vida pregressa de Bunyan, pois trata pouco de sua juventude, educação, experiências militares e casamentos Escrito em 1666, graça abundante para o principal dos pecadores, relata a jornada espiritual de Bunyan A partir de uma vida profana, repleta de xingamentos, blasfêmias e profanações do sábado para uma nova criação em Cristo Jesus Alguns comentaristas da vida e obra de Bunyan entendem que ele escreveu acerca de sua vida pregressa de maneira muito displicente George Offord, editor de uma compilação das obras de Bunyan em três volumes, observa Vários estudiosos têm expressado opiniões muito diferentes quanto a entender literalmente o relato de Bunyan sobre si mesmo Do que diz respeito a sua má conduta antes da conversão ou se ele se via por uma perspectiva tal que seus maus hábitos fossem ampliados No entanto, ninguém pode duvidar de sua perfeita honestidade Bunyan narra claramente tanto seus defeitos como suas qualidades posteriores à redenção Graça abundante para o principal dos pecadores é uma autobiografia que começa com culpa e desespero E termina com um coração cheio de alento, um coração agradecido pela graça abundante Aqueles que leram tanto graça abundante para o principal dos pecadores como o peregrino Perceberão que, em essência, o peregrino é a mesma vida descrita em graça abundante para o principal dos pecadores Mas em forma alegórica, não em narrativa direta George Offord destaca esse ponto ao citar o doutor Schever Na leitura de graça abundante para o principal dos pecadores Pode-se dizer que, em cada passo, eis o futuro autor de O Peregrino É como estar ao lado de um grande escultor e observar cada movimento cinzel Tendo visto o esboço, de modo que, em cada golpe, fica nítido diante dos olhos um traço da beleza futura Ernest W. Bacon, em biografia recente baseada nas últimas pesquisas históricas, destaca o mesmo ponto As experiências que ele, Bunyan, registra em graça abundante para o principal dos pecadores São vistas nas personagens de O Peregrino E não há dúvida de que ele não poderia ter escrito a grande alegoria Se não tivesse experimentado a misericórdia salvadora de Deus, relatada na autobiografia Esta possui uma vitalidade imortal e uma juventude perpétua Trata-se de uma experiência puritana insuperável e um estímulo espiritual de grande valor A importância da graça abundante para o principal dos pecadores é resumida por Hugh Martin Graça abundante para o principal dos pecadores figura entre as grandes histórias da ação divina na alma humana Para ser colocada na prateleira ao lado de tesouros como Confissões de Agostinho Um chamado sério de Lau, a autobiografia de Baxter e o relato de Wesley sobre sua própria luta espiritual Hebe Zuart Prefácio Filhos, que a graça esteja com vocês, amém Tendo sido levado de sua presença e preso de tal forma que não posso cumprir o meu dever divino em relação a vocês Para continuar edificando e fortalecendo-os em fé e santidade, etc. Mesmo assim, para que possam ver que a minha alma possui o cuidado paternal E deseja o bem-estar espiritual e eterno de vocês Mais uma vez agora, como antes, do alto, do cenir e do ermon Também das covas dos leões, das tocas dos leopardos, cântico dos cânticos 4.8 Cuido de vocês todos, com grande anseio de vê-los chegar seguros ao desejar do céu Sou grata a Deus em cada lembrança que tenho de vocês E alegro-me, mesmo quando preso entre os dentes dos leões, na selva Com a graça, a misericórdia e o conhecimento de Cristo, o nosso Salvador Que Deus concedeu a vocês com abundância de fé e amor Também a sua fome e a sua sede de mais conhecimento do Pai em seu Filho A sua sensibilidade de coração, o seu tremor diante do pecado A sua sobriedade e também o seu santo comportamento diante de Deus e dos homens Tudo isso é grande refrigério para mim De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria 1 Tessalonicenses 2.20 Incluo aqui uma gota daquele mel que tirei da carcaça de um leão Juízes 14.5 a 9 Dele também comi e fui com isso restaurado À primeira vista, quando nos defrontamos com as tentações São como os leões que rugiram para a sanção Mas se as vencermos da próxima vez que as virmos Encontraremos dentro delas favos de mel Os filisteus não me entendem Trata-se de certo modo de uma relação da obra de Deus Sobre a minha própria alma Desde o início até agora Em que vocês podem perceber os meus altos e baixos Pois ele feriu e suas mãos curaram Está nas escrituras Isaías 38.19 Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos Sim, é por esse motivo que permaneço tanto tempo no Sinai Deuteronômio 4.10 e 11 Para ver o fogo, a nuvem e as trevas Para que possa temer ao Senhor todos os dias da minha vida sobre a terra E contar suas obras maravilhosas aos meus filhos Salmos 78.3 a 5 Moisés, números 33.1 e 2 Registrou as jornadas dos filhos de Israel desde o Egito até a terra de Canaã E também ordenou que se lembrassem dos 40 anos de viagem pelo deserto Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto Durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova Afim de conhecer suas intenções Se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não Deuteronômio 8.2 Portanto, tenho-me empenhado não apenas em fazer isso Mas também em divulgá-lo para que, se Deus quiser Outros possam ser lembrados do que Ele tem feito pela alma deles Por meio da leitura de sua obra em mim É de grande proveito que os cristãos Tragam à mente com frequência O início dos tempos da graça em sua própria vida Assim como o Senhor Passou em vigília aquela noite Para tirar do Egito os israelitas Estes também Devem passar em vigília Essa mesma noite Para honrar o Senhor Por todas as suas gerações Êxodo 12.42 Disse Davi A minha alma está profundamente triste E por isso De ti me lembro Desde a terra do Jordão Das alturas do Hermon Desde o monte Mizar Davi também Se lembrou do leão e do urso Quando foi lutar com o gigante de Gat 1 Samuel 17.36 e 37 Era uma prática costumeira de Paulo Atos 22 Quando em julgamento Ele poderia ser condenado à morte Atos 24 Abrir diante dos juízes As circunstâncias de sua conversão Ele pensava no dia Na hora em que havia se encontrado Com a graça pela primeira vez Pois nisso Encontrava apoio para si Quando Deus levou os filhos de Israel Em direção ao deserto Pelo caminho do mar vermelho A fim de que estivessem bem longe Do caminho de volta Eles deviam lembrar-se Do afogamento dos inimigos Do outro lado das águas Números 14 e 25 Pois ainda que já tivessem Cantado louvores a Deus Logo se esqueceram Do que Ele tinha feito Salmo 106 11 a 13 Neste meu discurso Vocês podem ver muito Muito afirmo Da graça de Deus para comigo Sou grato a Deus Por conseguir contar isso Por isso Pois isso Supera os meus pecados E também as tentações de Satanás Posso lembrar Consolado dos meus medos Das minhas dúvidas E dos meses de tristeza São como A cabeça de Golias na minha mão Nada com a espada de Golias para Davi Nada como a espada de Golias para Davi Mesmo aquela espada Que poderia ter sido embanhada Em seu ventre Pois a própria imagem e lembrança dela Apregoava o livramento Que Deus lhe concedera A lembrança dos meus grandes pecados Das minhas grandes tentações E dos meus grandes temores De perecer para sempre Elas refrescam na minha mente A lembrança do meu grande auxílio Do meu grande sustento do céu E da grande graça que Deus estendeu A um infeliz como eu Meus filhos queridos Pensem nos dias passados Nos anos de épocas antigas Lembrem-se das suas canções à noite E conversem com o próprio coração Salmo 77, 5 a 12 Sim, sondem com diligência E não deixem nenhum canto intocado Pois há um tesouro escondido O tesouro da sua primeira E da sua segunda experiência Lembrem-se com a graça de Deus Lembrem-se, digo Da palavra que primeiro Se apegou a vocês Lembrem-se dos terrores de consciência E do medo da morte e do inferno Lembrem-se também das suas lágrimas E orações a Deus Sim, de como vocês suspiravam Por toda parte Pedindo misericórdia Nunca tiveram um monte misar De que se lembrar Esqueceram-se do pátio Do lugar De ordenha Do estábulo Do celeiro Ou de algo parecido Em que Deus visitou sua alma Lembrem-se também da palavra A palavra, digo Com que o Senhor Os fez ter esperança Se vocês pecaram contra a luz Se são tentados a blasfemar Se estão abatidos em desespero Se acham que Deus está lutando contra vocês Ou se o céu se esconde dos seus olhos Lembrem-se De que assim Era com o Pai de vocês Mas tudo isso O Senhor nos livrou Mas De tudo isso O Senhor nos livrou Eu poderia ter me alongado Neste discurso Sobre as minhas tentações E dificuldades Por causa do pecado E também Sobre a bondade misericordiosa E a obra de Deus Na minha alma Eu também poderia ter Empregado um estilo Muito mais elevado Do que este Do inferno Me prenderam Portanto Não posso brincar Ao me relacionar com eles Mas devo ser direto E simples E formular as coisas Como foram Quem gostar Que as receba E quem não gostar Que produza Algo melhor A Deus Meus queridos filhos O leite e o mel Estão depois Desse deserto Deus tenha misericórdia De vocês E lhes conceda Não serem tardios Em entrar Para tomar posse Da terra Escrito Pelo autor E dedicado Aqueles A quem Deus Considerou dignos De serem gerados Para a fé Por meio De seu ministério Na palavra Graça abundante Para o principal Dos pecadores Nesta minha relação Com a obra misericordiosa De Deus Na minha alma Não estarei errado Se em primeiro lugar Descrever em poucas palavras Um pouco Da minha linhagem E de como fui criado Para que com isso A bondade E generosidade De Deus Para comigo Possam ser ainda mais Promovidas E amplificadas Diante dos filhos Dos homens Quanto a minha Ascendência Portanto Ela foi Como muitos conhecem De uma geração Inferior E insignificante Sendo a casa Do meu pai Daquela classe Mais miserável E desprezível De todas as famílias Da terra Portanto Não tenho aqui Como outros Como me vangloriar De sangue nobre Ou de uma condição Superior Por nascimento De acordo com a carne Ainda que considerando Tudo isso Amplifico A majestade divina Pelo fato De ele ter usado Essa porta Para trazer-me A este mundo Afim de que eu Participasse Da graça E da vida Que está em Cristo Por meio do evangelho E assim Apesar da condição Miserável E insignificante Dos meus pais Deus se agradou De colocar no coração Deles Mandar-me A escola Para aprender A ler E a escrever O que também Consegui Dentro dos índices Das crianças Pobres Ainda que Para vergonha Minha Confesso Logo tenha perdido Aquele pouco Que aprendi E quase totalmente Muito antes De o Senhor Realizar Sua obra Graciosa De conversão De conversão Na minha alma Quanto a minha Vida natural Na época Que vivia Sem Deus No mundo Foi de fato Segundo o curso Deste mundo E o espírito Que agora Está atuando Nos que vivem Na desobediência Efésios 2 2 e 3 Foi um prazer Poder escapar Da armadilha Do diabo E de sua vontade Segundo Timóteo 2, 26 Tendo sido cheio De toda injustiça Que agia E se manifestava Com tanta força No meu coração E também Na minha vida E que desde criança Bem poucos Se igualavam a mim Considerando-se Especialmente A minha terra-idade Sendo pouco Para amaldiçoar Xingar Mentir E blasfemar O santo nome De Deus Sim Eu estava Tão arraigado Nessas coisas Que elas se tornaram A minha segunda natureza Estas que também Tenho considerado Com sobriedade Desde então Tanto ofendem A Deus Que mesmo Na minha infância Ele me assustava E me amedrontava Com sonhos apavorantes E me aterrorizava Com visões horríveis Pois com frequência Depois de passar Alguns dias No pecado Eu era grandemente Atingido Na minha cama Enquanto dormia Com as aflições De demônios E espíritos perversos Que ainda Como pensava Então Batalhavam Para me arrastar Com eles E dos quais Eu nunca conseguia Livrar-me Eu também era Naqueles anos Grandemente afligido E angustiado Por ideias Do dia do julgamento Noite e dia Tremendo Só de pensar Nos tormentos Medonhos Do fogo Do inferno Temendo ainda Que o meu destino Fosse ao fim Ser encontrado Entre aqueles Demônios E espíritos Infernais Que estão presos Em correntes E cadeias Das trevas eternas Para o julgamento Do grande dia Essas coisas Digo Quando não passava De criança De nove Ou dez anos Tanto afligiram A minha alma Que em meio As minhas Muitas diversões E bobagens Entre os meus Companheiros Fúteis Com frequência Eu ficava Muito abatido E aflito Por essa causa Mas não conseguia Abandonar o pecado Sim Era também Naqueles momentos Tão desesperado Da vida E do céu Que muitas vezes Eu desejava Que ou não houvesse Inferno Ou eu fosse Um demônio Supondo que fossem Apenas atormentadores Para que se Fosse necessário Eu ir para lá Que pelo menos Fosse o atormentador Não o atormentado Pouco depois Esses sonhos terríveis Me deixaram E logo os esqueci Pois os meus prazeres Eliminaram rapidamente A lembrança deles Como se nunca Tivessem ocorrido Assim Com maior voracidade De acordo com A força da natureza Ainda deixava As rédeas soltas Para as minhas Concupiscências E me inebriava Em toda transgressão Contra a lei de Deus De modo que Até chegar A condição De casado Eu era o chefe De toda juventude Que me fazia companhia Em todo tipo De vícios E maldades Sim As concupiscências E os frutos Da carne Exerciam Tal prevalência Sobre a minha Pobre alma Que se não fosse O milagre Da preciosa graça Eu não só teria Perecido Por um golpe Da justiça eterna Mas também Me teria exposto Até os golpes Daquelas leis Que levam Alguns à desgraça E à vergonha Ostensiva Diante do mundo Naqueles dias Os pensamentos Religiosos Me eram Bastante penosos Eu mesmo Não conseguia Suportá-los Nem suportar Que qualquer outro Conseguisse Assim Quando vi alguém Lendo livros A respeito Da devoção cristã Era como se fossem Uma prisão Para mim Então disse Para Deus Deixa-me Não quero conhecer Os teus caminhos Jó 21 14 Fiquei tão livre De todo o bem Céu e inferno Saíram da minha vida E da minha mente E fosse para a salvação Fosse para a perdição Nada eram Nos meus pensamentos Ó Senhor Tu conheces A minha vida E os meus caminhos Não te foram ocultos Mas de um ponto Me lembro bem Ainda que eu pudesse Pecar com o máximo Prazer e naturalidade E também Tivesse satisfação Nas vilanias Dos meus companheiros Mesmo então Quando via Em qualquer momento Perversidades Dos que professavam Bondade Aquilo fazia tremer O meu espírito Como certa vez Especial Quando eu vivia Nas alturas da vaidade Ouvi alguém jurar Que era religioso Aquilo Golpeou O meu espírito De tal maneira Que me fez doer O coração Deus contudo Não me abandonou Por completo Mas ainda me seguia Não com acusações Mas com julgamentos Estes entretanto Eram mesclados Com misericórdia Certa vez Caí num braço De mar E com muito custo Escapei De me afogar Outra vez Caí de um barco No rio Bedford Mas a misericórdia Ainda me conservou Vivo Além disso Em outra ocasião Estando no campo Com um dos meus companheiros Uma víbora Atravessou o meu caminho Então Com uma vara Na mão Bati nela E tendo-a golpeado Abri sua boca A força Com a vara E arranquei Sua presa Com os dedos Com esse Com esse ato Não tivesse Deus sido misericordioso Eu poderia Para o meu desespero Ter sido levado A morte Um ponto Também percebi Com gratidão Quando era soldado Eu Com outros Fui mandado Para sitiar A certo lugar No entanto Quando eu estava Pronto para seguir Um da companhia Quis seguir No meu lugar Com a minha concordância Ele tomou O meu lugar E chegando ao cerco Enquanto estava De sentinela Foi atingido Na cabeça Por uma bala De mosqueta E morreu Esses Como diz Foram julgamentos E misericórdias Mas nada Despertou A minha mente Para a justiça De modo que eu ainda Pecava E cada vez mais Me rebelava Contra Deus Descuidando De minha própria salvação Pouco depois disso Mudei o meu estado civil Para casado E a minha misericórdia Brilharia Sobre uma esposa Cujo pai Era considerado Devoto Essa mulher e eu Ainda que Ao nos unirmos Fossemos pobres Ao máximo possível Não tendo Em casa Mais que um prato Ou colher Entre nós Possuímos O caminho Do homem comum Para o céu E a prática Da piedade Que o pai Lhe havia deixado A morrer Esses dois livros Às vezes Eu lia Com a minha esposa Ali encontrei Algumas coisas Um tanto prazerosas Para mim Mas apesar disso Não me convenci Ela também Me falava Com frequência De como o pai O pai era devoto E como ele Reprovava E corrigia vícios Tanto em sua casa Como entre os vizinhos E de como Em seus dias Vivia de forma rígida E santa Em palavras e atos Assim Tendo ainda A minha vida Perversa Apesar disso Porém Era tão dominado Por um espírito De superstição Que adorava E com grande devoção Todas as coisas O altar O sacerdote O sacristão O batina O culto E tudo mais Que dizia Que dizia Respeito A igreja Considerando Santas Todas as coisas Nela contidas E em especial Felicíssimos O sacerdote E o sacristão E sem dúvida Mais que abençoados Porque eram Os servos Imaginava eu De Deus E os principais No santo templo Que ali Realizavam sua obra Esse conceito Cresceu tanto No meu espírito Que me bastava Ver Um sacerdote Ainda que sórdido E perverso Em sua vida Que eu via O meu espírito Reverenciá-lo E ajoelhasse Diante dele Sim Pensava eu Que pelo amor Que tinha para com eles Suponho Que eram ministros De Deus Podia prostrar-me Aos seus pés E ser esmagado Por eles Tamanha A minha embriaguez E o meu encantamento Com o nome As vestes E o trabalho deles Depois de assim Permanecer Por um tempo Considerável Outro pensamento Veio Minha mente Éramos ou não Israelitas Tendo encontrado Nas escrituras Que eles eram Povo exclusivo De Deus Pensei que Se eu fosse Dessa raça A minha alma Seria feliz Então Encontrei dentro De mim Grande desejo De ter resolvido Essa questão Mas não conseguia Saber como Por fim Perguntei ao meu pai Que me disse Não Não somos Israelitas Então Se abateu O meu espírito Quando Quanto As esperanças Naquele sentido E assim Permaneci Enquanto isso Porém Eu não era sensível Aos perigos Do mal E do pecado Estava impedido De considerar Que o pecado Podia condenar-me Não importava A religião Que seguisse A menos Que eu fosse Encontrado em Cristo Pelo contrário Eu nunca pensava Se ele existia ou não Assim o homem Enquanto cego Vagueia Mas se Enfatua Nas vaidades Pois não conhece O caminho Para a cidade De Deus Eclesiastes 10, 15 No entanto Certo dia Entre todos Os sermões Que o nosso Pároco Pregou O assunto Era o dia De sábado E o pecado De transgredi-lo Com trabalho Esporte Ou outra coisa Ora Eu era Apesar da religião Alguém Que tinha muito Prazer Em todo Tipo De vícios E aquele Em especial Era o dia Em que me Deliciava Com eles Então a minha Consciência Foi atingida Por seu sermão Pensando E crendo Que ele O havia Pregado Com propósito De mostrar O meu pecado E naquele momento Senti O que era A culpa Como nunca Antes De que me Lembre Fiquei então Naquele momento Grandemente Sobrecarregado Com aquilo E assim Quando terminou O sermão Voltei pra casa Com grande peso Sobre o espírito Aquilo Naquele instante Paralisou Os tendões Dos meus melhores Prazeres E amargou Para mim Os antigos Deleites Mas vejam Não durou Pois Mal jantei E o problema Começou a se A pegar Se apagar Da minha mente E o meu coração Voltou A seu velho curso Ah como Fiquei contente Porque o problema Se afastou de mim E o fogo Se apagou De modo Que eu podia Pecar de novo Sem controle algum Então Depois de satisfazer A carne Com a comida Expulsei O sermão Da mente E retornei Com grande prazer Aos velhos Costumes Dos esportes E dos jogos No mesmo dia Contudo Eu estava no meio De uma partida De bilharda E tendo dado A primeira tacada Tirando-a do buraco Bem no momento Em que estava Prestes a acertá-la Pela segunda vez Uma voz do céu Atingiu a minha alma Como um bardo Dizendo Deixarás Teus pecados E seguirás Para o céu Ou ficarás Com eles E seguirás Para o inferno Aquilo me deixou Desconcertado Então Larguei a minha bilharda No chão Olhei para o céu E foi como se eu Com os olhos Do entendimento Tivesse visto O Senhor Jesus Olhando de cima Para mim Terrivelmente Desgostoso E me ameaçando Severamente Com alguma punição Dolorosa Por essa E outras práticas Profanas Não percebi Logo Racionalmente Mas de repente Esta conclusão Fisgou O meu espírito Pois a pista Anterior Colocou Os meus pecados Diante de mim Que eu havia sido Um grande E miserável Pecador E que era tarde demais Para buscar o céu Pois Cristo Não me desculparia Nem me perdoaria As transgressões Então Passei a refletir Também sobre isso E enquanto pensava E temia Que assim fosse Sentiu meu coração Afundar-se Em desespero Concluindo Que era tarde demais Decidi Na mente Continuar no pecado Afinal Pensei Se assim fosse O meu estado Certamente Seria miserável Miserável Se deixasse Os pecados E miserável Se os seguisse Só podia Estar condenado E se era inevitável Que assim fosse Era melhor Ser condenado Por muitos pecados Do que condenado Por poucos Assim Fiquei paralisado No meio do jogo Diante de todos Os que estavam presentes Mas nada Lhes falei Mas digo Tendo chegado A essa conclusão Voltei-me Desesperadamente Para o esporte E lembro-me bem Que de imediato Esse tipo de desespero Dominou de tal maneira O meu espírito Que fui persuadido De que jamais Consegueria alcançar Algum conforto Que não fosse Proveniente do pecado Pois se o céu Estava para sempre Perdido Eu não devia Pensar nele Então descobri em mim Um grande desejo De completar A minha cota De pecados Estudando Qual pecado Ainda havia Para eu cometer E sentir a doçura E o fazia Com a maior pressa Possível Para encher a barriga Com suas delícias Para não morrer Antes de ter O meu desejo Satisfeito Pois esse Era meu grande medo Nessas coisas Afirmo diante de Deus E não minto Nem fabrico Esse tipo de discurso Isso era O que real E fortemente Desejava De todo o coração Que o bom senhor Cuja misericórdia É insondável Perdoe As minhas transgressões E tenho certeza De que essa tentação Do diabo É mais que corriqueira Entre pobres criaturas Do que muitos Têm consciência Chegando a lhes Dominar o espírito Com uma predisposição Interior Desprezível E cauterizada A ponto de lhes Paralizar a consciência Com calma E perspicácia Deus abastece Essa predisposição Com tal desespero Que apesar de não ser Grande a culpa Que se apresenta Na alma Ainda assim Chegam continuamente A uma conclusão Secreta dentro de si De que não há esperança Para eles Porque amaram Os pecados E continuarão Indo atrás deles Jeremias 2 25 18 12 Ora Portanto Continuei no pecado Com grande voracidade mental Lamentando ainda Por não conseguir Satisfazer-se Como gostaria Assim Prossegui por um mês Ou mais Até que um dia Parado junto A vitrine De um amigo Xingava Amaldiçoava E fazia-me de louco Como de hábito Sentada entre as mulheres Da casa Ouvindo-me Havia uma Que mesmo infeliz Promíscua E ímpia Reclamou Que eu xingava E amaldiçoava Num nível mais Que temerário Fazendo-a tremer Ao me ouvir E me disse mais Que eu era o sujeito Mais ímpio De todos Por praguejar Mais do que Ela ouvira A vida toda E eu Fazendo aquilo Era capaz De estragar os jovens De uma cidade inteira Bastando só Estarem na minha Companhia Fui silenciado Por aquela reprovação E secretamente Envergonhado Também diante Do Deus Celeste Assim fiquei ali De cabeça baixa Desejava De todo o coração Ser criancinha De novo Que meu pai Me ensinasse A falar Sem aquele jeito Perverso De vociferar Porque Imaginei Estava tão acostumado Com aquilo Que não adiantava Pensar em mudar Pois jamais Aconteceria Como aconteceu Não sei Daquele momento em diante Deixei de praguejar De tal maneira Que eu mesmo Fiquei Surpreso Quando percebi E se antes Não sabia falar Sem soltar Um palavrão Antes E outro depois Para fazer Que as minhas palavras Tivessem autoridade Agora conseguia Sem isso Falar melhor E de modo Mais agradável Do que nunca Tudo isso Sem ainda Conhecer Jesus Cristo Nem deixar Os esportes E as diversões Logo depois Disso porém Caí na companhia De um pobre homem Que se professava Religioso E que como então Pensava eu Falava de modo Agradável A respeito Das escrituras E dos assuntos Religiosos Assim Um tanto encantado Com o que ele dizia Voltei-me Para a Bíblia E comecei A ter grande prazer Na leitura Especialmente Com a parte histórica Porque não conseguia Lidar Com as epístolas De Paulo E os trechos Dessa natureza Ainda ignorante Que era Das corrupções Da minha natureza Ou da necessidade E do valor De Jesus Cristo Me salvar Então Sofri uma Transformação Exterior Tanto nas palavras Como na vida E estabeleci Os mandamentos Diante de mim Como caminho Para o céu Também me esforcei Para cumprir Esses mandamentos E pensava Que às vezes Os cumpria Com eficiência Razoável Obtendo assim Algum alívio Vez ou outra Contudo Eu violava Um deles E a consciência Me afligia Então me arrependia E dizia Que sentia muito E prometia A Deus ser melhor Da próxima vez Daí era salvo De novo Pois achava Que agradava A Deus Como agradava A muitos Na Inglaterra Assim Continuei Por cerca De um ano Em todo Esse tempo Os nossos Vizinhos Me consideravam Um homem Muito devoto Um homem Novo E religioso E ficavam Admirados De ver Uma alteração Tão grande E fantástica Na minha vida E nos meus modos Isso era fato Apesar de eu ainda Não conhecer Cristo Nem a graça Nem a fé Nem a esperança Na realidade Como bem sei agora Se tivesse morrido O meu estado Seria Medonho Bem Isso continuou Por cerca De doze meses Ou mais Mas afirmo Os meus vizinhos Estavam maravilhados Com a minha grande conversão De uma profanidade Prodigiosa Para algo Como uma vida Moral E de fato Podiam fazê-lo Pois essa minha conversão Era tão magnífica Quanto a transformação De Tom De Badlan Num homem sóbrio Começaram então A me louvar A me elogiar E a falar bem de mim Tanto pela frente Como por trás Agora eu era Como diziam Devoto Agora eu me tornara Um homem correto E honesto Quando compreendi Que aquelas eram As palavras E as opiniões deles A meu respeito Muito me alegrei Pois embora ainda Não passasse De um pobre hipócrita Caiado Adorava que falassem De mim Como alguém Realmente devoto Tinha orgulho Da minha devoção E fazia de tudo Para ser visto Ou elogiado Pelos homens E assim Continuei Por cerca De doze meses Ou mais Agora É preciso que saibam Que eu tinha muito prazer Em tocar sinos Mas a minha consciência Começava a se quebrantar E achei que tal prática Era inútil De modo que me forcei A deixá-la Mas a minha mente girava Então Eu chegava Ao Campanário E olhava para os sinos Mas não os tocava Mas achei que isso também Não era bom Mesmo assim Me esforçava E continuava olhando Pouco depois Comecei a pensar E se algum dos sinos Caísse Então resolvi ficar Sobre uma viga mestra Que atravessava O campanário De um lado a outro Pensando que ali Estaria seguro Mas aí pensava de novo Que se o sino caísse Com impulso Primeiro atingiria A parede E rebatendo em mim Me mataria Apesar de toda a viga Isso fez colocar-me Junto à porta Do campanário Agora eu pensava Estava bem salvo Pois se um sino caísse Eu poderia dar um pulo Para trás Daquelas paredes Grossas E ser protegido Apesar de tudo Assim Depois disso Eu continuava Indo vê-lo soar Mas não passava Da porta do campanário Então me veio a mente E se o próprio Campanário cair E esse pensamento De que o sino Poderia cair Sem que eu percebesse Enquanto eu estivesse olhando Perturbava a minha mente De maneira Tão contínua Que eu já não me arriscava A ficar Nem junto à porta Mas era forçada A fugir Por medo de que o campanário Caísse sobre a minha cabeça Outro problema Era a dança Levei um ano inteiro Até conseguir deixá-la Mas nesse tempo todo Quando pensava Em cumprir este Ou aquele mandamento Ou fazia em palavras Ou ações Algo que considerava bom Tinha grande paz Na consciência E pensava Deus não tem como Não ficar satisfeito Comigo Sim Ao meu próprio modo Eu pensava Que nenhum inglês Conseguiria ser mais agradável A Deus Mas pobre E infeliz de mim Esse tempo todo Eu ignorava Jesus Cristo E prosseguia Estabelecendo A minha própria justiça Teria perecido Não tivesse Deus Em sua misericórdia Revelado mais Da condição Da minha natureza Um dia A boa providência De Deus Me levou A Bedford A trabalho E uma das ruas Da cidade E numa Das ruas Da cidade Cheguei onde havia Três ou quatro Mulheres pobres Sentadas ao sol Junto a uma porta Conversando Sobre as coisas De Deus Desejoso De ouvi-las falar Aproximei-me Para escutar O que diziam Pois agora Eu também participava Animado Quando o assunto Era religião Mas posso dizer Que eu ouvia Mas não compreendia Pois elas estavam Muito além Fora do alcance Falando sobre O novo nascimento A obra de Deus No coração Delas E também Sobre como Foram convencidas Da sua miserável Condição natural Falavam sobre Como Deus Lhes havia visitado A alma Com seu amor No Senhor Jesus E das palavras E das palavras E promessas Com que haviam sido Renovadas Consoladas E sustentadas Contra as tentações Do diabo E mais Discutiam especialmente Sobre as insinuações Fazer algum bem A balançar Por causa Por causa da confiança Etc Assim portanto Depois que ouvi E considerei O que haviam dito Deixei-as E voltei Ao meu trabalho Mas aquela conversa Me acompanhou O meu coração Demorou-se Naquelas falas Pois fui Grandemente afetado Por suas palavras Convencido De que desejava Os sinais Do homem Verdadeiramente Devoto E da condição Feliz E bendita Desse homem Assim com frequência Tomei Por tarefa Voltar várias vezes A companhia Daquela gente pobre Uma vez Que não conseguia Ficar longe E quanto mais Ficava entre elas Mais questionava A minha condição E como ainda me lembro Logo descobri Duas coisas Com as quais Às vezes Me maravilhava Especialmente Ao considerar O miserável cego Ignorante Sórdido E ímpio Que eu era A primeira Foi uma grande Brandura Sensibilidade Do coração Que me fizeram Cair Sob a convicção Daquilo Que aquelas Mulheres Afirmavam Segundo as escrituras A segunda Foi uma grande Inclinação Na minha mente A meditação Contínua E em todas As coisas boas Sobre as quais Eu ouvisse Ou lesse A qualquer hora A minha mente Estava tão mudada Que era Que era como Uma sanguessuga Na veia Ainda gritando Dê Dê Provérbios 3015 Sim Eu estava tão Atraído Pela eternidade E pelo que diz Respeito ao reino Do céu Ou seja Até onde eu sabia Naquele momento E Deus sabe Que eu sabia Muito pouco Que nem prazeres Nem lucros Nem crenças Nem ameaças Conseguiam reduzir Aquilo Ou fazê-lo Perder a influência Ainda que eu possa Falar a respeito Disso Envergonhado Havendo de fato Certa verdade Era difícil Trazer a minha mente Do céu Para a terra Assim como Percebi muitas vezes Dali em diante Era difícil Levá-la da terra Para o céu Uma coisa Não posso omitir Havia um jovem Na nossa cidade A quem o meu coração Se apegava Mais que a qualquer outro Mas sendo ele Uma criatura Muitíssimo perversa Para amaldiçoar Xingar E prostituir-se Afastei-me dele E deixei sua companhia Cerca de três meses Depois de deixá-lo Encontrei-o Em certa viela E lhe perguntei Como estava Ele Com o praguejar E o jeito irritadiço De sempre Respondeu Que estava bem Mas Henry Indaguei Por que você Pragueja e xinga Desse jeito O que será De você Se morrer Nessas condições Ele me respondeu Com grande irritação Como o diabo Teria companhia Se não fossem Pessoas como eu Nessa época Deparei Com alguns livros Da seita Dos hunters Publicados Por alguns De nossos compatriotas Tais livros Eram estimadíssimos Por alguns Velhos mestres Li alguns Mas não era capaz De fazer um juízo A respeito Porque enquanto Os lia E neles meditava Sentindo-me Incapaz De julgar Empenhava-me A orar Sinceramente Desta maneira Ó Senhor Sou um tolo E não sei Distinguir a verdade Do erro Senhor Não me deixes Na cegueira Seja para Aprovar Seja para Condenar Esta doutrina Se vem de Deus Que eu Não a despreze Se for do diabo Que não a abrace Senhor Quanto a este assunto Coloco a alma Somente a teus pés Não me deixes Ser enganado Imploro-te Humildemente Eu tinha um amigo Religioso Nesse tempo O pobre homem De quem já falei Nessa época Ele também Se tornou um homem Violento Mais que diabólico E se entregou A todo tipo De imundice Especialmente Em purezas Ele também Passou a negar Que havia Deus Anjos Ou espíritos E ria Diante de todas As exortações A sobriedade Quando eu me empenhava Para condenar Sua perversão Ele ria Ainda mais E alegava Que havia passado Por todas as religiões E não tinha conseguido Encontrar A correta Até agora Ele também Disse Que um pouco Que em pouco tempo Veríamos todos Os mestres Convertendo-se As ideias Dos homens Violentos Assim Abominando Esses princípios Malditos Deixei sua companhia De imediato E me tornei Tão estranho Para ele Quanto antes Havia sido familiar E esse homem Não era A minha única tentação Porque quando O meu trabalho Me levava Pelo país Eu me encontrava Com alguns Que antes Estritamente Religiosos Também haviam sido Arrastados Por esses homens Violentos Eles também Me falavam A respeito De suas ideias E me condenavam Considerando-me Legalista E sombrio Alegando Que tinham chegado A perfeição E podiam fazer O que quisessem Sem pecar Ah Aquelas tentações Eram confortáveis Eram confortáveis Para minha carne Já que eu não passava De um jovem Com a natureza No auge Mas Deus Que me havia Assim espero Feito para coisas melhores Mas manteve-me Manteve-me do temor De seu nome E não me permitiu Aceitar Tais princípios E bendito seja Deus Que me pôs No coração Clamar a ele Para me manter Firme E controlado Sem confiar Na minha própria Sabedoria Desde então Tenho visto O efeito Daquela oração Tendo ele Me guardado Não só De erros Craços Mas também Daqueles que surgiram Posteriormente A Bíblia Me era preciosa Naqueles dias E então Penso eu Comecei a olhar Para a Bíblia Com novos olhos E lê-la Como nunca fizera Especialmente As epístolas Do apóstolo Paulo Me eram doces E agradáveis Aliás Na época Eu nunca Me separava Da Bíblia Pela leitura Ou pela meditação Sempre clamando A Deus Para poder Conhecer a verdade E o caminho Para o céu E a glória E a medida Que prosseguia Na leitura Cheguei a essa passagem A um É dada A palavra De sabedoria A outro Pelo mesmo Espírito A palavra De conhecimento A outro Fé 1 Coríntios 12 8 e 9 E ainda que Como tenho visto Desde então Por meio dessa passagem O Espírito Santo Faça referência Em especial A coisas Extraordinárias Em mim Ela fortaleceu A convicção De que eu desejava Coisas ordinárias Aquele entendimento E aquela sabedoria Que os outros Cristãos Exibiam Nessa passagem Eu meditava E não conseguia Saber o que fazer Especialmente A palavra Fé Me intrigava Pois não podia Evitar Que às vezes Precisasse Questionar Se eu tinha Ou não Alguma fé Temendo Que aquilo Me deixasse De fora Das bênçãos Que outras Que outras Pessoas Boas Haviam Recebido De Deus Mas eu relutava Em concluir Que não tinha Fé na alma Pois se assim Fosse Pensava eu Deveria considerar-me Um verdadeiro Proscrito Ora Eu dizia Comigo Ainda que esteja Convencido De que sou Um bêbado Ignorante E queira Aqueles dons Benditos De conhecimento E entendimento Que os outros Têm Ouso concluir Que não sou De todo Desprovido De fé Apesar de não Saber O que é fé Porque me foi Demonstrado E isso também Como vi depois Por Satanás Que os que concluem Estar num estado De incredulidade Não tem descanso Nem paz Na alma E eu relutava Em cair Em desespero Assim Por causa Dessa insinuação Por um tempo Tive medo De considerar A minha carência De fé Mas Deus Não permitiu Que isso anulasse Ou destruísse A minha alma E continuamente Contra minhas Cega E triste Conclusão Que criou Dentro de mim Suposições Tais Que não consegui Descansar Satisfeito Até chegar A alguma conclusão Sobre eu ter Ou não fé E isso sempre Girava na minha mente Mas E se de fato Você carece De fé Como saber Se você tem fé E além disso Tinha por certo Que se não tivesse Sem dúvida Pareceria Pereceria Para sempre Assim Ainda que De início Eu ousasse Desprezar A questão Da fé Em pouco tempo Analisei Melhor o assunto E me dispus A pôr em julgamento Se eu tinha Ou não fé Mas Ai de mim Pobre Infeliz Tão ignorante E bruto Até hoje Continuo sem saber Como fazê-lo Assim como Não sei Como iniciar E completar Aquela obra De arte rara E curiosa Que jamais vi Ou considerei Por isso Enquanto fazia Essas considerações E tento De me decidir A respeito É preciso Que saibam Que apesar De eu não ter Aberto o coração Com ninguém Sobre esse assunto De só ficar Ouvindo E considerando O tentador Chegou com seus Enganos Que não havia Meio De eu saber Se tinha fé A não ser Tentando realizar Algum milagre Apresentando Aquelas escrituras Que parecem Assim indicar Afim de impor E reforçar Sua tentação Não só isso Mas certo dia Quando eu estava Entre Elston E Bedford Queimava em minha Tentação De provar Se eu tinha fé Realizando algum milagre Tal milagre No momento Era este Dizer às poças De lama Na trilha dos cavalos Sequem E aos lugares secos Sejam poças E de fato Certa vez Eu estava a ponto De dizer isso Mas no exato Momento Em que eu iria Pronunciar As palavras Veio-me O seguinte Pensamento Vá até aquela Cerca E ore primeiro Para que Deus O capacite Quando terminei De orar Porém Veio-me O seguinte Pensamento Se eu orasse Voltasse E tentasse E ainda assim Nada acontecesse Ficaria claro Que eu não tinha fé E era um Proscrito Perdido E além disso Pensei Nesse caso Não vou tentar Ainda Mas esperar Um pouco mais E assim Continuei Em grande Incerteza Porque pensava Que se apenas Os que tem fé Conseguem realizar Coisas tão maravilhosas Concluí Que por enquanto Eu não a tinha Em condição suficiente E quanto ao futuro Era pouco provável Que viesse A tela Assim Era arremessado Entre o diabo E a minha Própria ignorância E ficava Tão perplexo Especialmente Em alguns momentos Que não conseguia Decidir o que fazer Nessa época O estado De felicidade Daquela Pobre gente De Bedford Foi me apresentado Num sonho Ou numa visão Da seguinte maneira Vi como se estivessem Colocados na parte Ensolorada De um monte alto Usufruindo Dos raios agradáveis Do sol Enquanto Eu tremia E me encolhia No frio Afligido Por gelo Neve E nuvens escuras Pareceu-me também Entre mim e eles Haver um muro Que contornava a montanha A minha alma Tinha grande desejo De atravessar Esse muro Concluindo Que se assim Conseguisse Estaria bem No meio deles E ali Encontraria O conforto Do calor do sol Em torno Desse muro Imaginei andar Várias vezes Espreitando Ao mesmo tempo Se conseguia Encontrar um caminho Ou uma passagem Pela qual Pudesse entrar Durante um tempo Nada conseguia Encontrar Por fim Vi Como que uma brecha Estreita Uma pequena porta No muro Pela qual Desejei entrar Mas a passagem Muito estreita E apertada Tornou Tornou Vans Todas as minhas Várias tentativas De atravessá-la Até que Estando Praticamente Combalido De tanto tentar Finalmente Com grande esforço Imaginei primeiro Passar a cabeça E depois de um esforço Consideravam Os ombros E o corpo todo Extremamente feliz Cheguei E me sentei No meio deles E então Recebi o conforto Da luz E do calor Que os acariciavam Agora Quanto a essa montanha E ao muro E a tudo mais Compreendi da seguinte maneira A montanha Significava A igreja Do Deus vivo O sol Que ali resplandecia O brilho Confortável De sua face Misericordiosa Sobre aqueles Ali presentes O muro Era a palavra Que fazia separação Entre os cristãos E o mundo E a brecha No muro Pensei Era Jesus Cristo O caminho Para Deus Pai João 14,6 Mateus 7,14 Contudo Considerando Que a passagem Era maravilhosamente estreita Tão estreita Que não pude Se não Com grande dificuldade Ali entrar Aquilo me mostrou Que ninguém conseguia Entrar na vida A não ser Os absolutamente Sinceros Em condições De deixarem Para trás Este mundo Perverso Pois ali Havia lugar Para o corpo E a alma Mas não Para o corpo A alma E o pecado Essa visão Permaneceu No meu espírito Muitos dias E durante todo Esse tempo Vi-me numa miserável E triste condição Mas ainda Fui induzido A uma fome E a um desejo Ardente De fazer parte Daquele grupo Sentado ao sol Então eu também Orava Onde quer Que estivesse Em casa Em casa Ou longe Dentro Ou fora E com frequência E o coração Prostrado Cantava o salmo 51 Tem misericórdia De mim Ó Deus Pois ainda Não conhecia A minha condição Eu ainda Não havia Conseguido Chegar A uma Convicção Confortável De que tinha Fé em Cristo Mas ao invés De sentir A desejada Satisfação A minha alma Começou a ser Assaltada Por novas dúvidas Sobre a minha Futura felicidade Especialmente Por questionamentos Como Eu fui eleito Mas E se o dia Da graça Veio E passou Por estas duas Tentações Fui muito afligido E incomodado Às vezes Por uma Às vezes Pela outra E para falar Primeiro Sobre o questionamento Da minha eleição Descobri Nesse tempo Que embora Estivesse inflamado Na busca Do caminho Para o céu E para a glória E ainda que Nada me pudesse Demover disso Era questão Tanto Essa questão Tanto me perturbava E me desencorajava Que especialmente Em alguns momentos Era como se A própria força Do meu corpo Também Tivesse sido tomada Por essa força E esse poder A seguinte passagem Bíblica Também parecia Atropelar Todos os meus desejos Isso não depende Do desejo Ou do esforço Humano Mas da misericórdia De Deus Romanos 9 16 Eu não sabia O que fazer Com esse texto Bíblico Pois via Que evidentemente A menos que o Grande Deus Possua infinita Graça e bondade Me tivesse escolhido Voluntariamente Para ser um vaso De misericórdia Por mais que eu Desejasse Almejasse E labutasse Até o meu coração Se partir Nenhum bem dele Brotaria Assim Isso ainda Me deixava obcecado Como saber Se você é eleito E se você Não tiver sido O que acontece Oh senhor Pensei E se de fato Não estou Entre os eleitos Talvez você Não esteja Dizia o tentador Isso é bem possível Pensava eu Muito bem Então Alegava Satanás É melhor você Deixar isso de lado E parar de se esforçar Porque se de fato Você não foi eleito E escolhido por Deus Não adianta falar Sobre ser salvo Pois Isso não depende Do desejo Ou do esforço humano Mas da misericórdia De Deus Romanos 9 16 Por essas coisas Fui levado ao limite Do meu conhecimento Sem saber o que dizer Sobre essas tentações Ou como responder a elas Aliás Eu não achava Que Satanás Assim Me assediava Era minha própria prudência Que começara O questionamento Pois que só os eleitos Alcançam a vida eterna Isso eu Sem receio Aceitava de coração Mas se eu era um deles Aí estava todo o problema Dessa forma Durante vários dias Permaneci Grandemente Assediado E perplexo Com frequência Enquanto andava Estava pronto Para me afogar Por onde quer Que passasse Com a mente Abatida Mas certo dia Depois de tantas semanas Oprimido Quase destim Desistindo De todas as esperanças De obter a vida Uma frase Atingiu com força O meu espírito Olhe as gerações antigas E veja Porventura Houve alguém Que confiou No Senhor E foi confundido Com isso Fui grandemente Iluminado E encorajado Na alma Porque desse modo Naquele mesmo instante Esclareceu-se Para mim Comece no início De Gênesis E leia Até o fim De Apocalipse E tente descobrir Se já ouve Quem confiou No Senhor E foi confundido Assim Voltando para casa De imediato Fui à Bíblia Para ver se conseguia Encontrar essa fala Não por duvidar Mas para encontrar rápido Pois era tão revigorante E trazia tamanha força E consolo Para o meu espírito Que era como se fora Dita para mim Bem Procurei Mas não encontrei Ela apenas Permanecia comigo Então primeiro Perguntei A um bom homem E depois a outro Se sabiam Onde estava Mas não conheciam O lugar Com isso Fiquei surpreso Que a frase Me cativasse E permanecesse Comigo Tão de repente Com tanto consolo E tanta força E mesmo assim Ninguém conseguia Localizá-la Pois eu não tinha dúvidas De que estava Nas escrituras sagradas Assim Continuei Mais de um ano Sem encontrar o lugar Mas por fim Lançando os olhos Sobre os livros apócrifos Encontrei-a Em Eclesiástico 2.11 Isso de início Me amedrontou Mas pelo fato De na época Eu já ter mais Experiência No amor E na bondade divina Aquilo me confundiu Menos Especialmente Quando considerei Que ainda Que não estivessem Nos textos Que consideramos Santos e canônicos Pelo fato Pelo fato De ser a soma E essência De muitas promessas Era meu dever Receber seu consolo E bem dizer a Deus Por aquela palavra Para mim Tal palavra Às vezes Ainda brilha Diante da minha face Depois disso Aquela outra dúvida Me sobreveio Com força E se o dia Da graça Veio E passou E se você Ultrapassou O tempo Da misericórdia Ora Lembro-me De que um dia Caminhando Pelo campo Eu meditava A respeito Disto E se o dia Da graça Já passou E para gravar O meu problema O tentador Me trouxe À mente Aquela boa Gente de Bedford E ensinou Que aqueles Já convertidos Eram todos Os que Deus Salvaria Naquele lugar E que eu Chegara tarde demais Porque aqueles Haviam obtido A graça Antes da minha Chegada Então Caí em grande Aflição Pensando Que de fato Isso o bem Podia ser verdade Assim Lamentei A minha triste Condição Considerando-me Muito pior Que mil tolos Por ter gastado Tantos anos Em pecado Como havia Feito E lastimando Ah Se eu tivesse Me convertido Logo Ah Se eu tivesse Me convertido Sete anos Atrás Eu também Me odiava Por acreditar Que não tinha Inteligência Suficiente A não ser Para desperdiçar O meu tempo Até perder A alma E o céu Contudo Depois de muito Tempo Atormentado Por esse medo E mal conseguindo Dar mais um passo Quase no mesmo lugar Em que recebi O meu outro Encorajamento Duas expressões E romperam E romperam Na minha mente Obrigue-os A entrar Ainda Há lugar Lucas 14 22 E 23 Essas palavras Mas Mas Especialmente Ainda Há lugar Eram doces Para mim Pois de fato Por meio Delas Reconheci Que havia Lugar suficiente No céu Para mim E mais Que Quando o Senhor Jesus disse Essas palavras Ele realmente Pensou em mim E sabendo que haveria Um tempo Em que eu seria Afligido Pelo medo De que não Restaria lugar Para mim Em seu seio Disse antes Essas palavras E as deixou Registradas Para que eu pudesse Encontrar auxílio Contra essa vil tentação Nisso então Realmente acreditei Pela luz E pelo incentivo Dessa palavra Segui um bom tempo E o consolo Era maior Quando eu considerava Que o Senhor Jesus Havia pensado Em mim Tanto tempo Atrás E que tinha Dito aquelas Palavras De propósito Por minha Causa Pois eu realmente Acreditava Que ele As tinha Falado De propósito Para me Encorajar Por meio Delas Mas eu não Estava isento Das minhas Tentações De desistir Tentações Digo Tanto de Satanás Como do meu Próprio coração E do meu Conhecimento Carnal Mas sou grato A Deus Porque elas Foram vencidas Por aquela Consciência Sadia Da morte E do dia Do julgamento Que permaneciam Continuamente Diante dos meus olhos Eu também pensava Com frequência Em Nabucodonosor De quem se diz Que recebeu Todos os reinos Do mundo Daniel 5 19 Mas acreditava Que se esse Grande homem Teve toda Sua parte Na terra Uma hora No inferno O faria Esquecer-se De tudo Essa ponderação Me foi de grande Ajuda Nessa época Fui quase obrigado A ver algo Acerca Dos animais Que Moisés Considerava Puros E impuros Pensei Que aqueles animais Eram Tipos de homens Os puros Tipos Que pertenciam Ao povo de Deus Mas os impuros Tipos Que eram Filhos Dos perversos Ora Li Que os animais Puros Ruminavam Ou seja Pensei Eles nos mostram Que precisamos Alimentar-nos Da palavra de Deus Eles também Tinham unhas Separadas Pensei Que isso Significava Que para sermos Salvos Precisamos Separar-nos Dos caminhos Dos ímpios E também Ao ler mais Sobre eles Descobri Que mesmo Ruminando Como a lebre Se andássemos Com garras Como os cães Ou tivéssemos Unhas partidas Como os suínos Mas não Ruminássemos Como as ovelhas Ainda seríamos Apesar de tudo Impuros Pois eu acreditava Que as lebres Eram um tipo Daqueles Que anunciavam A palavra Mas andam Nos caminhos Do pecado E que os suínos Eram como aqueles Que se separam Das contaminações Exteriores Mas ainda Carecem Da palavra De fé Sem a qual Não há caminho Para a salvação Ainda que o homem Nunca seja assim Tão devotado Deuteronômio 14 Depois disso Descobri Lendo a palavra Que os que devem Sem saber Sem saber o que fazer Temendo não ter sido Chamado Pois pensei Se não fui chamado O que me adiantará Ninguém Exceto Os efetivamente Chamados Herda o reino Do céu Mas ah Como agora Eu amava Aquelas palavras Que falam Sobre o chamado Cristão Como quando O senhor Disse a um Siga-me E a outro Venha Atrás de mim E ah Eu pensava Se assim O mestre Falasse para mim Com que satisfação Eu correria Atrás dele Não tenho como Expressar agora Com que anseio E quebrantamento Na alma Clamei para que Cristo me chamasse Assim continuei Por um tempo Todo inflamado Em ser convertido A Jesus Cristo E também via Naquele dia Tal glória No estado De conversão Que não me satisfaria Sem participar Daquilo Ouro Se fosse possível Obtê-lo Com ouro Quanto eu daria Por ele Se eu tivesse O mundo inteiro Poderia perdê-lo Mil vezes Para que a minha alma Chegasse ao estado De conversão Como eram Atraentes Todos os homens E todas as mulheres Que aos meus olhos Eu considerava Convertidos Eles brilhavam Andavam como pessoas Que carregavam Um grande selo Do céu Ah Eu vi a porção deles Caírem em lugares Agradáveis E eles tinham Uma herança Considerável Salmo 16 6 Mas o que Me deixava Angustiado Era que Em Marcos Cristo subiu Num monte E chamou para si Aqueles que ele quis E eles foram Marcos 3 13 Essa passagem Me fez desanimar E temer E ainda assim Acendeu um fogo Na minha alma O que me fez temer Foi o seguinte Que Cristo Não gostasse de mim Pois ele chamou Aqueles que ele quis Mas a glória Que vi naquela condição Absorveu Meu coração De tal maneira Que eu raramente Lia sobre alguém Chamado por Cristo Sem desejar De imediato Se eu Estivesse em seu lugar Se eu tivesse Nascido Pedro Se eu tivesse Nascido João Ou se eu estivesse Por perto E ouvido Quando ele O chamou Como teria gritado Oh Senhor Chama-me também Mas aí Temia que ele Jamais me chamasse E de fato O Senhor Deixou-me desse modo Por meses Sem nada Me mostrar Nem que eu já fora Nem que seria Chamado depois Mas por fim Depois de um longo tempo E muitos gemidos A Deus Pedindo que eu fosse Feito participante Do santo chamado celestial Veio-me Aquela palavra Sua culpa de sangue Ainda não perdoada Eu a perdoarei O Senhor Habita em Sião Joel 3, 21 Essas palavras Pensei terem sido Enviadas Para me incentivarem A esperar Confiante em Deus E elas significaram Para mim Que se eu não Estivesse pronto Ainda viria um tempo Em que realmente Me converteria a Cristo Nessa época Comecei a abrir o coração Para aquelas pessoas Pobres de Bedford Contando-lhes Sobre a minha condição E quando ouviram Elas falaram A respeito do Senhor Giforte Que por sua vez Aproveitou a oportunidade Para falar comigo Disposto a se deixar Persuadir por mim Ainda que penso eu Com pouco fundamento Mas ele me chamou A sua casa Em que eu O ouviria falar A outros Sobre como Deus lida com a alma De tudo aquilo Recebi ainda mais Convicção E dali em diante Comecei a ver um pouco Da vaidade E da miséria Interior do meu coração Pois até então Não tinha grande conhecimento A esse respeito Mas então Aquilo começou A se descortinar Para mim E a atuar Como nunca Com grande intensidade Em favor Da impiedade Agora Agora evidentemente Descobri Que cobiças E corrupções Se apresentariam Com força Dentro de mim Em pensamentos E desejos Perversos Que eu não Percebera antes Os meus anseios Pelo céu E pela vida Começaram a ruir Também descobri Que embora Minha alma Estivesse repleta De anseio Por Deus O meu coração Agora Começava a desejar Cada vaidade Fútil Sim O meu coração Não era levado A pensar No que era bom Começou a ser descuidado Tanto com a minha alma Quanto com o céu Agora Ele hesitava Continuamente Antes E durante Cada tarefa Como se fosse Um peso No pé De uma ave Para impedi-la De voar Não só isso Pensava eu Agora estou Cada vez pior Estou agora Mais longe Da conversão Do que nunca Então comecei A ficar grandemente Deprimido Na minha alma E comecei A cultivar Desânimo No meu coração Como se tivesse Baixado ao inferno Como se agora Eu precisasse Arder Numa estaca Pois não conseguia Crer que Cristo Me amava Aí Eu não conseguia Ouvi-lo Vê-lo Sentí-lo Nem apreciar Nenhuma de suas obras Era conduzido Como que Por uma tempestade O meu coração Queria ser impuro Os cananeus Habitariam na terra Às vezes Eu falava Sobre a minha condição Aos que pertenciam Ao povo de Deus E eles Quando ouviam Tinham pena de mim E anunciavam As promessas Mas aquilo Não fazia efeito Como se dissessem Que eu precisava Alcançar o sol Com os dedos Ao me instruírem A receber a promessa Ou a descansar nela E assim E assim que o fiz Todos os meus sentidos E sentimentos Vieram contra mim E percebi Que tinha um coração Que queria pecar E estava Sobre uma lei Que queria condenar Essas coisas Tem-me feito Pensar com frequência Naquela criança Levada a Cristo Pelo Pai E que ainda No caminho Foi derrubada Pelo diabo Tão lacerada E tomada por ele Que caída Rolava e espumava Pelo chão Lucas 9,42 Marcos 9,20 Além disso Naqueles dias O meu coração Se encontrava Fechado para o Senhor E para a sua Santa palavra Era como se A minha incredulidade Segurasse Uma porta Com os ombros Para mantê-lo Do lado de fora E isso Apesar de eu ter Chamado muito Amargamente Bom Senhor Mantenha a porta Aberta Senhor Quebra esses Portões de bronze E despedaça As barras de ferro Salmo 107,16 Mas essa palavra Às vezes Criava no meu coração Uma pausa Cheia de paz Eu os fortalecerei Ainda que você Não tenha Me admitido Isaías 45,5 Todo esse tempo Para com o ato De pecar Eu nunca estivera Mais sensível Não ousava Pegar um alfinete Ou palito Ainda que do tamanho De uma palha Porque a minha consciência Agora se ressentia De cada toque Eu não sabia Como expressar As minhas palavras Com medo De combiná-las De forma errônea Ah, com quanta cautela Eu me conduzia Perdido sem Cristo Para o meu assombro Por esse motivo Em perversão Em perversidade interior Enquanto assim Por coisas tão pequenas Por coisas tão pequenas Quanta busca Bastava Bastava eu ter certeza E essa sensação Como que morre Perdão Perdão Hebreus 9,22 E o que mais Me fazia temer Isso Era o fato De eu ter visto Alguns Que embora Sobre os golpes Da consciência Clamavam E oravam Mas Buscando alívio Rápido Para o problema Em vez de perdão Pelos pecados Não se importavam De perder a culpa E então Tiraram da mente E portanto Tendo-a Expulsado Da maneira errada Isso não lhe serviu Para a santificação Antes Eles se tornaram Mais duros Mais cegos E mais perversos Depois daquilo Isso me fez temer E clamar a Deus Ainda mais Para que o mesmo Não ocorresse comigo E agora Eu me ressentia De Deus Ter-me feito homem Pois temia ser reprovado Eu considerava o homem Não convertido A mais deprimente De todas as criaturas Assim afligido E atormentado Pela minha triste condição Considerava-me Solitário E maldito Acima de todos os homens Sim Eu pensava ser impossível Algum dia Alcançar tanta bondade De coração De modo Que viesse a poder Agradecer a Deus Por me ter feito homem O homem É de fato O mais nobre De toda a criação De todas as criaturas No mundo visível Mas Fez de si mesmo O mais ignóbil Por causa do pecado Eu bem dizia A condição das feras Das aves Dos peixes Pois eles Não tinham uma natureza Pecaminosa Não eram detestáveis Aos olhos de Deus E não iriam Para o fogo do inferno Após a morte Eu teria portanto Resultado Se a minha condição Fosse a deles Nessa condição Prossegui por um tempo Mas Quando chegou O tempo do consolo Ouvi alguém Pregar um sermão Sobre as seguintes palavras Do cântico Dos cânticos 4.1 Eis que és formosa Meu amor Eis que és formosa Mas naquele tempo Ele fez dessas duas palavras Meu amor Seu ponto principal E central Do qual pouco depois De abrir o texto Observou essas poucas conclusões Primeiro Que a igreja E também cada alma salva É amada por Cristo Se não for amada Por nenhum outro Segundo É amada de Cristo Sem causa Terceiro É amada de Cristo Quando odiada Pelo mundo Quarto É amada de Cristo Quando sob tentação E quando abandonada Quinto É amada de Cristo Do início Ao fim Mas não entendi nada Do que ele disse De imediato Só quando chegou A aplicação Do quarto ponto Eis a palavra Que ele diz Se isso é verdade Que a alma salva É amada de Cristo Quando tentada E abandonada Quando você Pobre alma É assaltada E afligida Pela tentação E pela dificuldade De ver o rosto de Deus Lembre-se Destas duas palavras Meu amor Assim Quando eu segui Em direção A minha casa Essas palavras Me voltaram A mente E ao entrar Lembro-me muito bem Disse o seguinte No meu coração O que conseguirei Pensando Nas duas palavras Nem bem esse pensamento Havia passado Pelo meu coração Quando as palavras Começaram a brilhar No meu espírito És o meu amado És o meu amado Vinte vezes seguidas E enquanto ainda Soavam na minha mente Elas se tornaram Mais fortes E ardentes E começaram A me fazer olhar Para cima Mas estando ainda Entre a esperança E o medo Repliquei no meu coração Mas é verdade É verdade? Foi quando Uma sentença Caiu sobre mim Não sabendo Que era real O que se fazia Por meio do anjo Atos 12 9 Então Comecei a dar lugar A palavra Que com poder Fez soar repetidas Vezes Essa alegria Na minha alma És meu amado És meu amado E nada Te separará Do meu amor E com elas Romanos 8 39 Me veio a mente Então O meu coração Transbordou De consolo E esperança E consegui acreditar Que os meus pecados Haviam sido perdoados Sim Eu fui tomado Pelo amor E pela misericórdia De Deus De tal maneira Que me lembro De não saber Como me conter Até chegar em casa Achei que poderia ter Falado a respeito De seu amor E de sua misericórdia Para comigo Até aos corvos Que pousavam Sobre as terras Aradas Diante de mim Caso fossem Capazes De me compreender Assim Eu disse na minha alma Com muita satisfação Bem Gostaria de ter aqui Pena e tinta Então escreveria isso Antes de dar Mais algum passo Pois certamente Não esquecerei disso Nos próximos 40 anos Mas em menos de 40 dias Comecei a questionar Tudo de novo O que me fez Começar a questionar Ainda mais Ainda assim Às vezes Era levado a crer Que aquela Era uma manifestação Verdadeira da graça Para com minha alma Ainda que eu tivesse Perdido muito De seu vigor e sabor Então Uma ou duas semanas Depois disso Fui assediado Por essa passagem bíblica Simão Simão Satanás pediu Vocês para peneirá-los Como o trigo Lucas 22 31 E às vezes Isso soava Tão alto Dentro de mim Sim E era como um grito Tão forte A me chamar Que certa vez Especialmente Olhei por cima Dos ombros Pensando que alguém Atrás de mim Realmente Me tivesse chamado Restando A grande distância Pareceu me chamar Muito alto Aquilo veio Como tenho acreditado Desde então Para me instigar A orar e a vigiar Veio para me dar A conhecer Que uma nuvem E uma tempestade Estavam descendo Sobre mim Mas não compreendi Aquilo Além disso A ocasião Em que isso Gritou tão alto Para mim Foi a última De que me lembro Mas essas palavras Simão Simão Parecem ainda Ressoar em alta voz Nos meus ouvidos Pensei de fato Conforme lhes disse Que alguém me tivesse Chamado por trás A uns 300 metros E ainda Que não fosse o meu nome Fez-me olhar De repente Para trás Acreditando que Aquele chamado Tão alto Era para mim Mas eu era tão tolo E ignorante Que não sabia Por que motivo Aquele som Que conforme vi E senti Logo depois Fora enviado Do céu Como alarme Afim de me despertar Para o que viria Aquilo só me fez Refletir e questionar Pensando qual seria A razão Pela qual Esse texto bíblico Com tamanha insistência Frequência E força Continuava soando Nos meus ouvidos Mas como eu já disse Logo depois Percebi A finalidade divina Daquilo Cerca de um mês depois Uma grande tempestade Me sobreveio Maltratando-me 20 vezes mais Do que tudo O que eu já havia Enfrentado Ela veio de assalto Por um lado E depois por outro Primeiro Todo o meu conforto Me foi tirado Depois as trevas Caíram sobre mim Depois das quais Dilúvios Dilúvios inteiros De blasfêmias Contra Deus Cristo e as escrituras Inundaram Meu espírito Para grande Confusão E perplexidade Esses pensamentos Blasfêmos Eram tais Que também Destilavam dúvidas Em mim Contra a existência De Deus E de seu amado E único filho Eu questionava Se realmente Havia ou não Um Deus Ou Cristo E se as escrituras Sagradas Não seriam Só fábulas E histórias Atraentes Em vez Da palavra De Deus Santa E pura O tentador Também Me atacaria Muito com isso Como você Pode saber Se os turcos Não tem escrituras Tão boas Para provar Que o maomé Deles É o salvador Assim como As que temos Para provar O nosso Jesus E eu ficava Pensando Que dezenas De milhares De pessoas Em dezenas De países E reinos Permaneciam Sem o conhecimento Do caminho certo Para o céu Se é que existia Um céu E que Só nós Que vivíamos Num canto Da terra Éramos os únicos Abençoados Todos pensam Que a própria religião É a mais correta Tanto judeus Como mouros E pagãos E se toda a nossa fé E Cristo E as escrituras Não passassem Também De um Eu acho Às vezes Eu me aventurava A argumentar Contra essas opiniões E a empregar Algumas das frases Do bendito Paulo Contra elas Mas ai Logo sentia Quando assim agia Que tais argumentos Se voltavam Contra mim Apesar de termos O meu espírito Eu sentia Eu sentia Eu sentia que algo Em mim Se recusava A aceitá-las Mas essa consideração Só surgia Quando Deus Me dava Uma brecha Para engolir A saliva Senão O barulho O poder E a força Dessas tentações Me afogavam E me inundavam Pensei Pensei que devia Estar privado Do meu juízo Pois em vez De louvar E enaltecer O Senhor Deus Com os outros Ao ouvir falar A respeito Dele De imediato Algum terrível Pensamento Blasfemo Ou outra coisa Saia da minha cabeça Como um raio Contra ele Assim Quer eu pensasse Em Deus Quer Eu pensasse Que Deus existia Ou ainda Que não havia Tal coisa Eu não sentia Nem amor Nem paz Nem disposição Bondosa Dentro de mim Isso me fez Afundar Em profundíssima Depressão Pois concluí Que tais coisas Não podiam ser Encontradas Entre aqueles Que amavam A Deus Com frequência Quando essas tentações Sobreviam com força Eu me comparava A uma criança Que uma Cigana Colocara Sob o avental A força Levando-a Para longe Dos amigos E de sua terra Às vezes Eu chutava E também Gritava E chorava Mas continuava Preso Nas asas Da tentação E o vento Me carregava Para longe Eu também Pensava em Saúl E no espírito Mal que o possuía E temia Grandemente Que a minha condição Fosse a mesma Que a dele 1 Samuel 16 14 Naqueles dias Quando ouvia Outros falando Sobre o que Significava O pecado Contra o Espírito Santo O tentador Me provocava A desejar Cometer Aquele pecado De tal modo Que era como Se eu não conseguisse Não devesse Nem pudesse Ficar quieto Até cometê-lo Agora Ponte de lixo Como aconteceria Como aconteceria Comigo E cujas E cujas Dessas coisas As vezes Eu tinha Estava continuamente E fixá-lo E fixá-lo Em Deus Porque tinha pensamentos A Deus Obter o favor Dos meus olhos De alcanço contínu E esgotar E esgotar Dias em que Eu ainda tinha Alguns apoios A doce visão Veio-me De repente Que diremos Pois diante Dessas coisas Se Deus É por nós Quem será Contra nós Romanos 8 31 Isso também Me foi auxílio Porque eu vivo Vocês também Viverão João 14 19 Mas isso Não passava De insinuações Toques E visitas Ligeiras Ainda que muito Doces Quando presentes Só que não duravam Sendo como O lençol De Pedro Logo recolhidos De novo Ao céu Atos 10 16 Mas depois O Senhor Se manifestou De maneira Mais plena E bondosa Para mim E aliás Fez mais Livrou-me Não só Da culpa Que por essas Coisas Oprimia A minha consciência Mas também Da própria Imundícia Pois a tentação Foi removida E retornei A mente Direita Como os outros Cristãos Lembro-me De que um dia Enquanto Viajava Para o campo E meditava Sobre a perversidade E a blasfêmia Do meu coração E considerava E beijar-me O diabo Santo Senhor Homens Isso foi Doutrina E inclinasse De um homem De um homem Tivesse clamado Parecia Palavra Atos 7 Tudo era Tudo era Tudo era nada Para mim No meio No meio No meio No meio E ele E ele será Levando-me 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 As escrituras Que a sustentavam De maneira Maravilhosa Os erros Que esse povo Então sustentava Eram Primeiro Que as escrituras Sagradas Não eram A palavra De Deus Segundo Que todos os homens No mundo Tinham O espírito De Cristo A graça A fé Terceiro Que Jesus Cristo Crucificado E morto Mil e seiscentos Anos atrás Não satisfez A justiça divina Pelos pecados Do povo Quarto Que a carne E o sangue De Cristo Estavam entre os santos Quinto Que o corpo Dos bons E dos maus Sepultados No terreno Das igrejas Não ressuscitará Sexto Que a ressurreição Já passou Para os bons Sétimo Que aquele Homem Jesus Que foi crucificado Entre dois ladrões No monte Calvário Na terra de Canaã Perto de Jerusalém Não ascendeu Acima do céu Estrelado Oitavo Que ele E não deve Aquele mesmo Jesus Que morreu Pelas mãos Dos judeus Voltar No último dia E como homem Julgar Todas as nações Muitas outras coisas Abomináveis Eram por eles Fomentadas na época Fui levado Fui levado a uma sondagem Mais estreita Das escrituras Por meio Das quais fui Não só iluminado Mas grandemente Confirmado E confortado Na verdade E como disse A culpa do pecado Me ajudou muito Pois ainda Que ela caísse Sobre mim O sangue De Cristo Atirava outra E outra E outra vez E isso também Com doçura De acordo Com as escrituras Ah amigo Clamem a Deus Para que ele Revele Jesus Cristo A vocês Não há nenhum Mestre como ele Eu levaria Muito tempo Aqui contando Como Deus Me esclareceu Todas as coisas De Cristo E como ele Me guiou Por suas palavras Sim E ele também Sim E também Como ele As abriu para mim As fez brilhar Diante de mim E me confortou Vez Após vez A respeito Tanto de sua própria Pessoa Quanto da pessoa De seu filho Do espírito Da palavra E do evangelho Só isso Conforme já disse Falarei de novo A vocês Que em geral Ele se agradava De seguir esse curso Comigo Primeiro Permitir que eu fosse Afligido com tentações A respeito das escrituras E depois Revelá-las a mim As vezes eu ficava Sobre grande culpa Por causa do pecado Até esmagado Contra o chão E então O Senhor Me mostrava A morte de Cristo Sim E então Aspergia A minha consciência Com seu sangue Para que eu pudesse Encontrar isso Antes de perceber Que naquela consciência Em que antes Reinava e assolava a lei Mesmo ali Repousaria E habitaria a paz E o amor de Deus Mediante Cristo Agora eu possuía Evidências Acreditava Da minha salvação No céu Com muitos selos De ouro Todos pendurados Diante dos meus olhos Agora eu podia Lembrar-me Dessa manifestação E da outra Descoberta da graça Consolado E com frequência Anelava e desejava Que o último dia Viesse Para que pudesse Para sempre Ser inflamado Com a visão A alegria E a comunhão Com aquele Cuja cabeça Foi coroada De espinhos Cuja face Recebeu Cuspe delas O corpo Foi quebrado E a alma Foi ofertada Pelos meus pecados Pois enquanto Antes Eu vivia Tremendo Continuamente Na boca Do inferno Agora me parecia Estar tão longe Dali Que mal conseguia Olhando para trás Percebê-lo E ah Pensava Tivesse eu Quatro vi Quatro vintenas De anos Agora Poderia Morrer Depressa E a minha alma Seguiria Para o descanso Mas Antes de me afastar Tanto dessas Minhas tentações Eu desejava Muito ver A experiência De alguns devotos Antigos Que haviam escrito Centenas de anos Antes Do meu nascimento Pois quanto Aos que escreveram Em nossos dias Pensava eu Agora desejo Que me perdoem Que haviam escrito Só O que os outros Sentiram Ou Então Pela força Da inteligência E talento Estudaram Para responder A tais Objeções Que perceberam Estar deixando Os outros Perplexos Sem eles mesmos Descerem Até o fundo Bem Depois de muitos Anseios Desse tipo Na minha mente O Deus Em cujas mãos Estão todos Os nossos dias E caminhos Esse mesmo Deus Jogou Nas minhas mãos Certo dia Um livro De Martinho Lutero Era o comentário De Galatas Tão velho Que quase Se desmanchava Só de ser Folheado Então Fiquei muito Feliz De que um livro Tão antigo Tivesse caído Nas minhas mãos Nele Tendo lido um pouco Apenas Descobri A minha condição Na experiência Dele Tratada De maneira Tão ampla E profunda Era como Se o livro Tivesse sido Escrito De dentro Do meu coração Isso Me maravilhou Pois pensei Esse homem Nada podia saber Da condição Presente Dos cristãos Mas precisava Escrever E falar Sobre a experiência Dos dias antigos Além disso Lutero Debate com muita Seriedade Também nesse livro O surgimento Dessas tentações A saber A blasfêmia O desespero E afins Mostrando que A lei de Moisés Bem como o diabo A morte E o inferno Tinha um grande Parte nisso O que de início Pareceu-me Muito estranho Mas considerando E observando Percebi que de fato Assim é Mas não penso aqui Em nenhum detalhe Só um ponto Penso Preciso deixar claro Diante de todos os homens A parte As escrituras sagradas Prefiro esse livro De Martinho Lutero Sobre Gálatas Acima de todos os livros Que já vi Como o mais adequado Para uma consciência ferida E então descobri Ao refletir Que eu amava Cristo De coração Ah Parecia que a minha alma Se apegava a ele Os meus sentimentos Se apegavam a ele Eu sentia amor Por ele Quente como fogo Agora Como disse Jó Pensava que devia morrer No meu ninho Mas logo descobri Que o meu grande amor Era muito pequeno E eu Que tinha Como pensava Amor tão fervente Para com Jesus Cristo Poderia deixá-lo escapar De novo Por uma ninharia Deus pode humilhar A mim de novo E isso Com uma tentação Mais aflitiva E terrível Que nunca E essa tentação Era vender e largar Esse mais Que bendito Cristo Trocá-lo pelas coisas Desta vida Por qualquer coisa A tentação Permaneceu sobre mim Pelo espaço De um ano E me seguiu Tão continuamente Que não escapei dela Nem um dia Nem um mês Às vezes Nem uma hora Em muitos dias seguidos Exceto Enquanto dormia E ainda Que no meu julgamento Eu estivesse Persuadido De que Os que estão Efetivamente Em Cristo Como eu esperava Por meio De sua graça Que eu mesmo Tinha visto Jamais poderiam Perdê-lo Para sempre Pois a terra Não poderá Ser vendida Definitivamente Porque ela é minha Levítico 25 23 Era-me Continuamente Vexatório Pensar Que eu tinha Dentro de mim Mesmo Que apenas Um pensamento Contra Cristo Ou seja Jesus Que fez por mim Tudo o que fez E ainda assim Eu quase não tinha outros Senão Aqueles tão blasfemos Mas não era Nem o meu desgosto Com o pensamento Mesmo Algum desejo E empenho Em resistir a ele Que abalava Ou reduzia Sua continuação Ou sua força E seu poder O mínimo Que fosse Pois essa tentação Sempre Em quase tudo O que eu pensava Se intrometia De tal maneira Que eu não conseguia Comer o meu alimento Agachar Para catar Um alfinete Rachar uma lenha Ou voltar os olhos Para ver uma coisa Ou outra Que ainda vinha A tentação Venda Cristo Por isso Ou venda Cristo Por aquilo Venda-o Venda-o As vezes Se socorria Os meus pensamentos Não menos Não menos Que uma centena De vezes Seguidamente Venda-o 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 Contra o que Posso dizer Por horas inteiras Seguidas Eu era forçada A permanecer Continuamente Recurvado Forçando Forçando o meu espírito Contra ele Para que por acaso Antes que eu percebesse Algum pensamento Perverso Não brotasse E fosse aceito No meu coração E as vezes Também O tentador Me fazia acreditar Que eu havia aceitado E então Eu seria torturado Por vários dias Seguidos Essa tentação Me deixava Tão sobressaltado Temendo Que as vezes Eu aceitasse E fosse vencido Por ela Pela força Da minha própria mente Em se empenhar Para contradizer Essa perversidade E a ela resistir Que até o meu corpo Se colocava em ação Ou se movia Empurrando Ou lançando Com as minhas mãos Ou os meus ombros Ainda respondendo Na mesma velocidade Que o destruidor Dizia Venda-o Não vendo Não vendo Não vendo Nem por milhares 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 De mundos Assim Reconhecendo Que corri o risco De Em meio A esses assaltos Atribuir A ele Um valor Muito baixo Isso até Mal Saber Onde Eu me Encontrava Ou como Poderia Recompor-me Nessas ocasiões Ele não me Permitia Comer sossegado Aliás Quando eu me Colocava A mesa Precisava Orar Precisava Deixar A comida Na hora De imediato Tão Fingidamente Santo Como esse Diabo Também conseguia ser Quando era Assim tentado Dizia A mim Mesmo Agora Estou Diante Da minha Refeição Deixe-me Terminar Não Dizia Ele Você Precisa Orar Agora Senão Desagradará A Deus De modo De modo Que eu era Muito Afligido Por essas Coisas E por causa Do caráter Percaminoso Da minha Natureza Imaginando Que era Impulso De Deus Devia Negar-me A fazê-lo Como se Negasse A Deus E então Ficava Extremamente Culpado Porque não Havia Obedecido A tentação Do diabo Como se Tivesse Quebrado De fato A lei De Deus Mas Para resumir Certa manhã Deitado Na cama Eu era Em outros Tempos Assaltado Mais Ferozmente Com esta Tentação Vender E largar Cristo Com a ideia Perversa Ainda Correndo Na minha Mente Vendam 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 O mais rápido Que um homem Conseguiria Contra o que Também Como das outras Vezes Respondi Não 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 Por milhares Por milhares Milhares Pelo menos Vinte vezes Seguidas Mas por fim Depois de muito Lutar Estando quase Sem fôlego Senti um pensamento Passar pelo meu coração Deixe-o ir Se ele quiser E também pensei Ter sentido Que o meu coração Consentia com aquilo De bom grado Há A diligência De satanás Há A condição Desesperada Do coração Desesperadora Do coração Humano Agora A batalha Estava ganha E eu me via Abatido Como um pássaro Alvejado No alto De uma árvore Em grande culpa E desespero Medonho Assim Saindo da cama Segui desanimado Para o campo Deus sabe Com o coração Mais pesado Que um homem Consegue suportar E por um período De duas horas Fui como um homem Privado de vida E então Sem nenhuma condição De recuperação E fadado A punição Eterna Além disso Este texto bíblico Se apoderou De minha alma Não haja nenhum Imoral Ou profano Como Exaú Que por uma única Refeição Vendeu seus direitos De herança Como filho mais velho Como vocês sabem Posteriormente Quando quis herdar A bênção Foi rejeitado E não teve como Alterar a sua decisão Embora buscasse A bênção Com lágrimas Hebreus 12 16 e 17 Agora Eu era como um preso Sentindo-me Confinado Para o julgamento Por vir Nada então Por dois anos Seguidos Permaneceria comigo Exceto A condenação E a expectativa Da condenação Digo Nada permaneceria Comigo Exceto isso Salvo Alguns poucos Momentos Para alívio Como verão Na sequência Essas palavras Eram para minha alma Como grilhões De bronze Para as pernas Sob cujo Contínuo ruído Permaneci Vários meses Seguidos Mas um dia Às 10 ou 11 horas Eu estava andando Ao longo de uma cerca Cheio de dor E culpa Deus sabe E lamentando-me Pela dura sorte De tal pensamento Ter brotado em mim De repente Uma frase me atingiu O sangue de Cristo Livra de toda culpa Com isso Tomei posição Dentro do meu espírito Dentro do meu espírito E esta palavra Tomou conta de mim O sangue de Jesus Seu filho Nos purifica De todo pecado 1 João 1, 7 Então comecei A abrigar paz Na alma E parecia-me Que o tentador Me olhasse De esguela E me deixasse Furtivamente Como que envergonhado Do que havia feito Ao mesmo tempo Tive o meu pecado E o sangue De Cristo Assim representados Para mim E o meu sangue Quando comparado Ao sangue De Cristo Não era mais Que este pequeno Coágulo Ou pedra Diante de mim Em relação A este vasto E amplo campo Que aqui vejo Isso me deu Bom encorajamento Pelo espaço De duas ou três horas Nesse tempo Também Pareceu-me ver Pela fé O filho de Deus Sofrendo por meus pecados Mas Por aquilo Não ter perdurado Assim decaí No meu espírito Sob excessiva Culpa de novo Mas principalmente Pela passagem Mencionada A respeito De Esaú Vender a primogenitura Pois esse texto Permaneceria O dia inteiro A semana inteira Sim O ano inteiro Na minha mente A me manter deprimido De maneira Que não conseguia De modo algum Levantar-me Pois quando Eu me esforçava Para me voltar Para essa Ou aquela passagem Para ter alívio Ainda Aquela frase Ressoava em mim Como vocês sabem Posteriormente Quando quis herdar A bênção Foi rejeitado E não teve como Alterar a sua decisão Embora Buscasse a bênção Com lágrimas Às vezes também Eu era tocado Pelo texto De Lucas 22 32 Eu orei por você Para que a sua fé Não desfaleça Mas aquilo Não perdurava em mim Eu também Não podia De fato Quando considerava O meu estado Encontrar base Para o Ao menos imaginar Que haveria Alguma raiz Daquela graça Dentro de mim Tendo eu pecado Tudo o que pecara Fiquei então Gravemente Rasgado E dilacerado Por muitos dias Seguidos Então Comecei com Coração triste Cauteloso A considerar A natureza E a amplitude Do meu pecado E a buscar Na palavra De Deus Caso Algum lugar Avistasse Uma palavra De promessa Ou alguma frase Encorajadora Pela qual Pudesse conseguir Alívio Então Comecei a considerar O terceiro capítulo De Marcos Todos os pecados E blasfêmias Dos homens Lhe serão Perdoados Esse trecho Pensei À primeira vista Conteria Uma ampla E gloriosa Promessa O perdão De grandes ofensas Mas Considerando melhor O trecho Achei que dizia Mais respeito Aos que haviam Quando em estado Natural Cometido Tais coisas Conforme São mencionadas Mas não A mim Que não só Havia recebido Luz e misericórdia Mas que tinha Depois e também Contrário Aquilo Insultado Cristo De tal maneira Como eu havia Feito Eu temia Portanto Que esse meu Pecado perverso Fosse O imperdoável De que se dizia Mas quem blasfemar Contra o Espírito Santo Nunca terá perdão É culpado De pecado eterno Marcos 3 29 E eu preferia Dar crédito A isso Por causa Da frase Em hebreus Como vocês sabem Posteriormente Quando quiser dar A bênção Foi rejeitado E não teve Como alterar A sua decisão Embora Buscasse a bênção Com lágrimas E isso Sempre Se agarrava A mim Então Eu era Peso e terror Para mim mesmo Mas nem assim Sabia Como agora O que significava Estar Cansado Da vida E ao mesmo tempo Com medo De morrer Ah De muito bom grado Eu seria qualquer outra pessoa Que não eu mesmo Qualquer coisa Que não um homem E em qualquer condição Que não a minha Pois nada passava Pela minha mente Com maior frequência Que a impossibilidade De eu ter as minhas Transgressões Perdoadas E ser salvo Da ira vindoura Então Comecei a me empenhar Para voltar Ao tempo passado Desejando Duas mil vezes Que aquele dia Ainda estivesse Por vir O dia Em que eu seria Tentado A cometer Tal pecado Concluindo Com grande Indignação Contra o meu coração E todos os assaltos Como eu preferiria Ser estraçalhado A consentir Com aquilo Mas aí Esses pensamentos Esses desejos E essas decisões Estavam agora Muito atrasados Para me salvar Passava pelo meu coração Que Deus me abandonara E eu havia caído Ah Eu pensava Como tenho saudades Dos meses Que se passaram Dos dias Em que Deus Cuidava de mim Jó 29 2 Então de novo Relutante E sem me dispor A perecer Comecei A comparar O meu pecado Com outros Para ver Se conseguia Encontrar alguém Que tivesse sido salvo Tendo feito O que eu fizera Então considerei O adultério E o homicídio De Davi E o julguei Crimes Mais que hediondos Cometidos Depois de o rei Receber a luz E a graça Mas Ainda Ponderando Percebi Que essas transgressões Eram apenas Contra a lei de Moisés Das quais O Senhor Cristo Podia Com a nuência Da palavra Livrá-lo Mas o meu pecado Era contra o evangelho Sim Contra o mediador Daquilo Eu vendera O meu salvador Eu ficava de novo Como que torturado Na roda Quando considerava Que além da culpa Que me possuía Eu devia ser Totalmente desprovido Da graça Totalmente amaldiçoado Qual pensei Seria esse pecado Se não este Não deve ser esta A grande Transgressão Salmo 9 13 Não é que o maligno Atingiu a minha alma 1 João 5 18 Ah que tormento Eu encontrava Em todas essas frases Qual Pensei Seria esse único Pecado imperdoado O único Pecado Que põe a alma Fora do alcance Da misericórdia De Deus E eu precisava Ser culpado disso Precisava ser justamente Esse Há um único pecado Entre muitos milhões De pecados Para o qual Não há perdão E eu precisei cometê-lo Há pecado infeliz Há homem infeliz Essas coisas Quebrantavam E confundiam O meu espírito De tal maneira Que eu não sabia O que fazer Pensava às vezes Ter enlouquecido Mas ainda Para agravar A minha miséria Isso percorria A minha mente Como vocês sabem Posteriormente Quando quiser dar A bênção Foi rejeitado Ah Ninguém conhece Os terrores Daqueles dias Só eu Depois disso Passei a considerar O pecado de Pedro O que ele cometeu Ao negar o mestre E de fato Isso se aproximou De mim Mais que qualquer outro Que pudesse encontrar Pois ele havia negado Seu salvador Como eu E isso Depois de receber Luz e misericórdia Sim E isso também Depois de ser alertado Também considerei Que ele fez isso Uma vez E depois outra E após um intervalo Para reflexão Mas conquanto Tivesse juntado Como o que ao pó Para discernir E preservação Para discernir A preservação divina Para com os outros Enquanto Eu caía na cilada Pois nas minhas Considerações Dos pecados Dos outros homens E comparando-os E comparando-os Aos meus Eu via evidentemente Como Deus Lhes havia preservado Apesar da perversidade Deles Sem os abandonar Como havia feito Para me tornar Filho da perdição Mas ah Com a minha alma Naquela época Valorizava Como a minha alma Naquela época Valorizava a preservação Que Deus estabeleceu Para aquelas pessoas Ah Como eu via andar Aqueles a quem Deus havia cercado Eles estavam Sob seu cuidado Proteção E providência especial Embora fossem De todo Maus Como eu Por natureza Ainda assim Por ele Os ter amado Não lhes permitiria Cair fora do âmbito Da misericórdia Mas Quanto a mim Eu estava perdido Ele não me preservaria Nem me guardaria Mas me faria sofrer Pois eu era Um imoral Por cair Como tinha caído Agora Aqueles lugares Benditos Que falavam Sobre Deus Mantendo o seu povo Brilhavam Como o sol Diante de mim Ainda Que não Para me confortar Mas para me mostrar A bendita condição E herança Daqueles A quem o Senhor Havia abençoado Então vi Que se Deus Tinha nas mãos Todas as providências E dispensações Que alcançavam Seus eleitos Tinha nas mãos Também Todas as tentações Que eles sofriam Para pecar contra ele Não para instigá-los A perversidade Mas para lhes escolher As tentações E os problemas E também Para deixá-los Por um tempo Afim de que Tais pecados Não pudessem Destruí-los Mas Humilhá-los Para colocá-los Não de lado Mas no caminho Da renovação De sua misericórdia Mas ah Que amor Que cuidado Que bondade E misericórdia Eu via então Misturando-se Ao mais severo E terrível De todos os caminhos De Deus Para o seu povo Ele deixaria Cair Davi Ezequias Salomão Pedro E outros Mas não Lhes permitiria Afundar no pecado Imperdoável Nem no inferno Por causa do pecado Ah Pensei Esses são os homens Que Deus amou Esses são os homens Que Deus Mesmo os tendo Fustigado Mantém em segurança Perto de si E aqueles A quem faz habitar Na sombra do Altíssimo Mas todos esses pensamentos Me acrescentavam Aflição Sofrimento E horror E o que quer Que eu então pensasse Isso me estava matando Se eu pensasse Em como Deus Mantinha os seus Aquilo Era a morte Para mim Se eu pensasse Em como eu mesmo Estava desabando Aquilo Era a morte Para mim Assim como Deus age Em todas as coisas Para o bem Daqueles que o amam Dos que foram chamados De acordo com o seu propósito Assim Eu pensava Que todas as coisas Contribuíam Para o meu dano E para a minha Perdição eterna Então de novo Comecei a comparar O meu pecado Com o pecado De Judas Para se possível Descobri O que o meu era Que o meu era Diferente daquele Que na realidade É imperdoável E aí pensei Locustas Mais de um modo Mal conseguia ver Como o dia do julgamento Que não Ressuscitaríamos E que o pecado Não era tão miserável Se essas coisas Fossem de fato Verdadeiras Mas você Acreditasse que não Isso lhe daria Alívio no presente Se você Irá Perecer Não Se atormente Com tanta Antecedência Expulse Da mente Os pensamentos De perdição Dê a sua mente A posse De algumas Conclusões Que os ateus E os violentos Usam em proveito Próprio Mas ai Quando tais Pensamentos Passavam pelo meu coração Era como se num passo A morte E o julgamento Me chegassem À vista Parecia-me Que o juiz Estava à porta De modo que Tais coisas Não tivessem Distração Mas parecia-me Que nessas coisas Satanás usava Quaisquer meios Para manter a minha Alma afastada De Cristo Ele ama Não uma disposição Desperta da alma Segurança cegueira Trevas e erros São o próprio reino E a morada Do perverso Descobri então Que tarefa difícil Era orar a Deus Porque o desespero Me engolia Eu pensava Estar sendo levado Para longe de Deus Por uma tempestade Pois sempre Que clamava Por misericórdia A Deus Isso me vinha É tarde demais Estou perdido Deus permitiu Que eu caís Não para a correção Mas para a condenação O meu pecado Imperdoável E sei A respeito de Esaú Como ele Depois de ter vendido A primogenitura Queria receber a bênção Mas foi rejeitado Nessa época Descobri a história Terrível Daquele moral Miserável Daquele mortal Miserável Francesco Espiera Um livro Que para o meu espírito Atribulado Era como sal Esfregado Na ferida aberta Cada frase Naquele livro Cada gemido Daquele homem Com todo o resto De seus atos E suas dores Bem como De suas lágrimas Suas orações Seus dentes Cerrados Suas mãos Crispadas Seu andar Sem rumo E desvios Seu padecimento E abatimento Sobre aquela mão Poderosa de Deus Que estava sobre ele Eram como facas E adagas Na minha alma Especialmente Um trecho Me era assustador O homem Conhece o início Do pecado Mas quem limita Suas consequências Então Esta frase Bem como A conclusão De tudo Caia de novo Como um relâmpago Fervente Sobre a minha consciência Como vocês sabem Posteriormente Quando quis herdar A bênção Foi rejeitado E não teve como Alterar a sua decisão Embora buscasse A bênção Com lágrimas Então Fui afligido Por um tremor Muito grande Já que Às vezes Eu conseguia Por vários dias Seguidos Sentir o meu próprio Corpo Bem como A minha mente Agitados E cambaleantes Sob a sensação Do terrível Julgamento De Deus Que recairia Sobre os que Cometeram Aquele pecado Mais temível E imperdoável Eu também Sentia tal desconforto E tamanha Queimação No estômago Por causa Desse meu temor Que parecia Especialmente Em alguns momentos Que os ossos Do meu peito Se desconjuntassem Então eu pensava A respeito De Judas Que caindo De cabeça Teve o corpo Partido E todas as vísceras Derramadas Atos 1 18 Eu temia também Que essa fosse A marca Que o Senhor Havia colocado Sobre Caim Contínuo temor E tremor Sob a pesada Carga de culpa Que tinha sobre si Pelo sangue De seu irmão Abel Assim eu Cambaleava Retorcia-me E me encolhia Sob a carga Colocada em mim Essa carga Tanto me oprimia Que eu não conseguia Nem ficar Nem ir Nem deitar Nem descansar Tampouco Ainda Me aquietar Mas essas palavras Às vezes Me vinham à mente Ele recebeu dons Para os rebeldes Salmo 68 18 Os rebeldes Pensei Ora De certo São tais Que uma vez Estiveram sujeitos Ao príncipe deles Mesmo aqueles Que depois De terem jurado Sujeição Ao seu governo Tomaram armas Contra ele E esta Pensei É a minha exata Condição Uma vez O amei O temi O servi Mas agora Sou rebelde Eu vendi Disse Vou deixá-lo ir Se quiser Mas ainda assim Ele tem dons Para os rebeldes E por que Considerar os pecados Um Seja tão grande Se não maior Que o de todos Os outros Aqui de novo Considerei o pecado De Davi De Salomão De Manassés De Pedro E do restante Dos grandes ofensores E também Me empenhei Esses foram pecados Contra a lei Dos quais Jesus foi enviado Para salvá-los Mas o seu pecado É contra o Salvador Quem o salvará disso Então pensei em Salomão E em como pecou Amando mulheres estrangeiras Cedendo aos ídolos delas Construindo-lhes templos Depois de ter recebido luz Em idade avançada Após obter grande misericórdia Mas a mesma conclusão Que me excluiu Da consideração anterior Excluiu-me dessa A saber Que todos eles Não passavam De pecados contra a lei Para os quais Deus havia provido Um remédio Mas eu havia vendido O meu Salvador E já não restava Nenhum sacrifício Pelo pecado Acrescentei então Ao pecado deles Os pecados de Manassés Como ele erigiu Altares para ídolos Na casa do Senhor Também Fez adivinhações Usou encantamentos Tinha afinidades Com feiticeiros Era feiticeiro Tinha seus espíritos Familiares Queimou seus filhos Em sacrifício A demônios E encharcou As ruas de Jerusalém Com o sangue De inocentes Esses pensei São pecados graves Pecados Cor de sangue Sim Aquilo se voltava Contra mim Mais uma vez Nenhum deles É da mesma natureza Que o seu Você traiu Jesus Você vendeu O seu salvador Essa única consideração Sempre matava O meu coração O meu pecado Atingia o meu salvador A queima roupa E isso também Aquela altura Em que eu tinha dito No coração Que ele se vá Se quiser Ah Pensei Esse pecado É maior que os pecados De um país De um reino Ou do mundo inteiro Nenhum Nenhum perdoado Nem todos eles juntos Eram capazes De se igualar Ao meu O meu Ultrapassava Cada um Então percebia A minha mente Fugindo de Deus Como que Da face De um terrível juiz Mas este Era o meu tormento Eu não conseguia Escapar de sua mão Terrível coisa É cair Nas mãos Do Deus vivo Hebreus 10 31 Mas bendita seja Sua graça Que as escrituras Tratando dos pecados De fuga Chamavam-me Como que Correndo atrás de mim Como se fossem Uma nuvem Varri para longe Suas ofensas Como se fossem A neblina da manhã Os seus pecados Volte para mim Pois eu O resgatei Isaías 44 22 Isso digo Veio a minha mente Quando estava Fugindo da face De Deus Pois fugia Da sua face Ou seja A minha mente E o meu espírito Fugiam diante dele Por causa de sua grandeza E eu não conseguia Suportar Então o texto Clamava Volte para mim Pois o resgatei Aliás Isso me fazia Parar um pouco Como a olhar Para trás Ou sobre o ombro Para ver se conseguia Perceber O que o Deus Da graça Me seguia Com perdão Nas mãos Mas logo Não podia mais Fazer aquilo Pois tudo se tornava Novamente sombrio E escuro Com essa frase Como vocês sabem Posteriormente Quando quiser dar A bênção Foi rejeitado E não teve como Alterar a sua decisão Embora buscasse A bênção Com lágrimas Assim Eu não conseguia Voltar Mas fugia Ainda que as vezes Doido A janela O barulho Isso provocou Abandonado De fazer um julgamento De correr Jesus E obter misericórdia Mas Digo a respeito Digo a respeito Relatar A esse Cristo A esse Cristo Estava envergonhado Eu não devia Porque Deus Lhes esbarraria Me expicaçavam Para que eu Pois o rejeitei Com um cristão Antigo E lhe relatei O meu caso Também lhe contei Que temia Ter cometido Pecado Contra o Espírito Santo E ele me disse Que pensava o mesmo Ali portanto Tive triste Consolo Mas conversando Um pouco mais Com ele Percebi Que apesar de bom Ele pouco sabia Respeito Do combate Com o diabo Assim voltei Para Deus Fazendo o melhor Que conseguia Para obter Misericórdia Então também O tentador Começou a zombar Da minha miséria Dizendo Que por eu Ter deixado O Senhor Jesus E causado Desgosto Aquele Que teria ficado Entre a minha alma E a chama Do fogo devorador Só havia um jeito Orar Para que Deus Pai Fosse o mediador Entre mim E o filho Para que pudéssemos Reconciliar-nos De novo E eu pudesse Ter o bendito Benefício De que seus Benditos santos Desfrutavam Então Aquela escritura Dominou a minha alma Mas se ele Resolveu Alguma coisa Quem o pode Dissuadir Ah Percebi Que orar Por tal coisa Era tão fácil Quanto persuadi-lo A criar um novo mundo Uma nova aliança Ou uma nova bíblia Além dos que já temos Aquilo Era persuadi-lo De que o que já havia Feito Não passara De insensatez E que ele Deveria Alterar sim Anular Todo o caminho Da salvação E então Um dito Desperdiçava Minha alma Não há salvação Em nenhum outro Pois debaixo do céu Não há nenhum outro nome Dado aos homens Pelo qual Devemos ser salvos Atos 4 12 Então as palavras O Senhor Jesus Em graça Em graça Amor Bondade Benevolência Brandura Mansidão Morte Sangue Promessas E benditas exortações Confortos E consolações Isso 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 atingia Os pecados Com o próprio Como é triste Precioso salvador Eu havia pecado Me beneficiaria Todos esses temores Mas ah Eu pensava Se ele descesse de novo Se a obra de redenção Dos homens Ainda não tivesse sido Realizada por Cristo Como eu oraria E instaria Para que ele contasse E recontasse Esse pecado Entre o restante Pelos quais morreu Mas uma passagem bíblica Mas uma passagem bíblica Me atingiu Deixando-me como morto Cristo Não pode morrer outra vez A morte Não tem mais domínio Sobre ele Romanos 6 9 Assim Por assaltos Estranhos E incomuns Do tentador A minha alma Era como um navio Quebrado Levado pelos ventos E atirado Às vezes De cabeça No desespero Às vezes À aliança Das obras E às vezes Ao desejo De que a nova aliança E suas condições Pudessem No que me dizia respeito Mudar de curso E ser diferentes Mas em tudo isso Eu era como aqueles Lançados contra rochas Quebrado Pulverizado E despedaçado Aí O imponderável De imaginações Pavores Medos E terrores Afetados Por uma aplicação Completa Da culpa Levava ao desespero Este É o homem Que vivia nos sepulcros Com os mortos Ou seja Sempre gritando E cortando-se Com pedras Marcos 5 2 a 5 Mas digo eu Da certeza Da certeza Do caminho Longe Desse modo Cedi E perdi E perdi Então Quebrantado Na amargura Como essa De sepulcros De me arrepender Um grande alívio De se estar Fixas Clamava Na minha alma Por vários Seguidos Eu senti Mil galões 3 e 4 Essas foram Então Então esta palavra Refligida Pela antiga culpa E pelo medonho Espanto Mas em poucas semanas Comecei a desanimar De novo Temendo que apesar De tudo Que havia experimentado Ainda pudesse Estar Enganado E fosse Por fim Destruído Uma consideração Me veio Forte à mente Não importavam O consolo E a paz Que eu pensava Ter obtido Da palavra Da promessa De vida A menos Que fosse possível Encontrar No meu Refrigério Uma concorrência E a concordância Nas escrituras Não importava O que eu quisesse E ao que me agarrasse Não encontraria Tal coisa No final Pois a escritura Não pode ser anulada João 10,35 Então O meu coração Voltou a doer E a temer Que eu poderia encontrar Um desapontamento No final De modo Que comecei Com toda a seriedade A examinar O meu velho Conforto E a questionar Se alguém Que havia pecado Como eu Podia ter plena confiança Na fidelidade De Deus Depositada Naquelas palavras Pelas quais Eu tinha sido Consolado E sobre as quais Eu havia descansado Mas então Vieram à minha mente Os seguintes dizeres Ora Para aqueles Que uma vez Foram iluminados Provaram O dom celestial Tornaram-se Participantes Do Espírito Santo Experimentaram A bondade Da palavra De Deus E os poderes Da era Que há de vir E caíram É impossível Que sejam Reconduzidos Ao arrependimento Hebreus 6 4 a 6 Se continuarmos A pecar Deliberadamente Depois que recebemos O conhecimento Da verdade Já não resta Sacrifício Pelos pecados Mas tão somente Uma terrível Expectativa De juízo E de fogo Intenso Que consumirá Os inimigos De Deus Hebreus 10 26 e 27 E também Exaú Por uma única Refeição Vendeu seus direitos De herança Como filho mais velho Como vocês sabem Posteriormente Quando quis herdar A bênção Já foi rejeitado E não teve como Alterar a sua decisão Embora buscasse A bênção Com lágrimas Hebreus 12 16 e 17 Então A palavra do Evangelho Foi expulsa De minha alma De modo que Nenhuma promessa E nenhum encorajamento Seriam encontrados Na Bíblia Para mim E aquela frase Agiria no meu espírito Para me afligir Não se recosige Ó Israel Não se alegre Como as outras nações Ó Zéias 9 e 1 Ora De fato percebi Que havia motivo Para regozijo Entre aqueles Que se apegavam A Jesus Mas quanto a mim Eu me havia podado Pelas minhas transgressões Sem deixar apoio Para os pés Ou para as mãos Entre todas as escoras E suportes Na preciosa palavra Da vida De fato Sentia afundar-me No abismo Como uma casa Cujas fundações Foram destruídas Eu me comparava Nessa condição A uma criança Que havia caído No buraco do moinho E apesar de conseguir Mover-se Debatendo-se E brasejando Na água Por não encontrar Nenhum apoio Para as mãos Ou os pés Acabaria morrendo Naquela condição Assim que esse novo assalto Agarrou a minha alma A seguinte passagem bíblica Veio ao meu coração A visão É ainda para muitos dias Daniel 10, 14 E de fato Descobri que assim era Pois não consegui Ser livrado Nem voltar à paz Até dois anos e meio Se passarem completamente Assim Embora essas palavras Pendessem Para o desencorajamento Para mim Que temia Que a condição fosse eterna Representaram Em alguns momentos Socorro E alívio Pois pensei Muitos dias Não duram para sempre Muitos dias Tem fim Portanto Se eu seria afligido Não poucos Mas muitos dias Ainda ficava grato Por não passarem De muitos dias Assim a filha Podia lembrar Às vezes E me socorrer Pois logo que as palavras Me vinham à mente Eu sabia Que a minha dificuldade Duraria muito Mas isso ocorria Ocorria Só algumas vezes Pois nem sempre Eu pensava nisso E nem sempre Era aliviado por isso Embora às vezes O fosse Ora Enquanto essas passagens Bíblicas Ficavam diante de mim E colocavam o pecado De novo À minha porta As palavras Do capítulo 18 De Lucas Junto com outras Incentivavam-me A orar Então O tentador De novo Impôs a mim Grande dor Insinuando Que nem a misericórdia De Deus Nem mesmo O sangue De Cristo Tinha algo Que ver comigo Nem podia O salvar Do meu pecado Sendo vãs As minhas orações Apesar disso Pensei Vou orar Mas disse O tentador Seu pecado É imperdoável Bem Disse eu Vou orar Não tem serventia Disse ele Ainda assim Disse eu Vou orar Então Fui orar A Deus E enquanto Orava Pronunciei Palavras Nesse sentido Senhor Satanás Diz que nem A tua misericórdia Nem o sangue De Cristo São suficientes Para salvar A minha alma Senhor Devo honrar-te Mais Crendo Que queres E podes Ou devo honrar A ele Crendo que tu Nem queres Nem podes Senhor Prefiro honrar-te Crendo Que queres E podes E Quando assim Estava diante Do Senhor A seguinte Passagem Se apegou Ao meu coração Homem Grande É a sua fé Mateus 15 28 Como se alguém Me tivesse batido Nas costas Enquanto Eu me ajoelhava Ajoelhava Diante de Deus Mas não fui capaz De crer Que isso Era uma oração De fé Até quase Seis meses Mais tarde Pois não conseguia Pensar Que eu tinha fé Ou que houvesse Uma palavra Na qual Eu pudesse Confiar Assim Eu continuava Agarrado Aos dentes Do desespero E seguia De lá Para cá Em triste Condição Clamando Será que a tua Misericórdia Já se acabou De todo A tua Misericórdia Acabou-se Para sempre E às vezes Eu pensava Mesmo enquanto Lamulhava Essas expressões Que elas Pareciam Questionar Se isso Ocorria Ou não Mas eu temia Grandemente Que sim Não havia Nada então Que eu desejasse Mais do que Sair da dúvida Quanto a essa Questão E uma vez Que eu desejava Ardentemente Saber Se havia de fato Esperança Para mim As seguintes Palavras Me Acorreram Ira Irá Irá o Senhor Rejeitar-nos Para sempre Jamais Tornará Mostrar-nos O seu favor Desapareceu Para sempre O seu amor Acabou-se A promessa Esqueceu-se Deus De ser misericordioso Em sua ira Refriou Sua compaixão Salmo 77 7 a 9 E enquanto Essas palavras Corriam Na minha mente Pareceu-me Que essa Era a resposta Sim O interrogatório Parecia-me Conter uma Afirmação Indubitável De que de fato Ele não me Rejeitaria Desse modo Mas seria Favorável De que sua Promessa Não falharia E de que ele Não se esquecera De ser gracioso Nem que Irado Refriaria Sua compaixão Algo também Pairava no meu coração Ao mesmo tempo Coisa de que agora Não consigo lembrar E esse texto Abrandou meu coração E me fez concluir Que sua misericórdia Não tinha passado Nem terminado Para sempre Em outra ocasião Lembro-me De haver estado De novo Oprimido Pela questão O sangue de Cristo Era suficiente Para salvar A minha alma Nessa dúvida Continuava Desde amanhã Até sete Ou oito da noite E por fim Quando estava Como que me Desfazendo de medo Temendo não ser suficiente Para me segurar Essas palavras Soaram de repente No meu coração Ele é capaz Pareceu-me Que essa palavra Fora dita Tão alto para mim Que parecia Uma grande palavra Escrita com grandes letras Dando um grande empurrão No meu medo E na minha dúvida Digo Pelo tempo Que permaneceu comigo O que foi cerca De um dia Como nunca me ocorreu A vida inteira Seja antes Seja depois Hebreus 7, 25 Mas certa manhã Cerca de uma quinzena Excessivos conflitos Renunciando a primogenitura Eram como um par Pois aquilo Pois aquilo Eram de uma quinzena Eram de novo Eram de novo fortes Forte para mim Fez-me Fez-me transbordar de alegria Agora em paz E logo de novo Em terror Assim segui Por muitas semanas Às vezes Consolado Às vezes Atormentado E especialmente Em alguns momentos A minha tormenta Era muito doída Pois todas Essas passagens Já mencionadas De hebreus Se colocavam Diante de mim Como as únicas Sentenças Que me manteriam Fora do céu Então de novo Eu começava A me arrepender De um dia Ter tido aquele pensamento Também pensava assim Ora Quantas passagens Estão contra mim Não passam De três ou quatro E Deus Não pode Desconsiderá-las E me salvar Apesar delas Às vezes Eu ainda pensava Ah Se não fossem Essas três Ou quatro palavras Como eu estaria Consolado agora E como era difícil Às vezes Evitar o desejo Que estivessem Fora do livro Então pensei Que devia Verificar-se Pedro, Paulo E João E todos os autores Me viam com desprezo E zombavam de mim Como que dizendo Todas as nossas palavras São verdadeiras Uma tem tanta força Quanto a outra Não fomos nós Que o podamos Mas foi você Que se desligou Não há nenhuma De nossas frases A que você Deva apegar-se Senão esta Já não resta Sacrifício Pelos pecados Hebreus 6, 26 Teria sido melhor Que não tivessem Conhecido a vontade De Deus Do que Depois de o terem Conhecido Voltarem as costas Para o santo Mandamento Que lhes foi Transmitido Segundo Pedro 2, 21 Pois a escritura Não pode ser anulada Esses Como os anciãos Da cidade de refúgio Eu considerava Juízes Tanto do meu caso Como de mim Enquanto eu Permanecia Com o vingador Do sangue Ao meu encalço Tremendo Diante da porta Pedindo livramento Também com mil temores E desconfianças Perguntava se não Me fechariam Do lado de fora Josué 20 3 e 4 Assim estava perplexo Sem saber o que fazer Nem como me satisfazer Nesta questão As escrituras Podem concordar Quanto a salvação Da minha alma Eu estremecia Diante dos apóstolos Sabia que as palavras Deles eram verdadeiras E precisavam Permanecer para sempre E me lembro De certo dia Estar nessas condições Instáveis Do espírito E considerando Que elas ainda Mudavam de acordo Com a natureza De várias passagens Que me vinham à mente Se as de graça Então eu tinha paz Mas se as de exaú Tormenta Senhor Pensei Se ambas as passagens Se encontrassem No meu coração Ao mesmo tempo Eu gostaria de saber Qual ficaria Com a melhor parte Assim Achei que a minha mente Era desejosa De que Chegassem juntas a mim Sim Desejei Que por Deus Isso ocorresse Bem Cerca de dois Ou três dias depois Foi o que aconteceu Ambas me assaltaram Ao mesmo tempo E agiram E lutaram Estranhamente em mim Por um tempo Ao fim Aquela sobre a primogenitura De exaú Começou a se esvair Recuar Esvanecer E a outra Sobre a suficiência Da graça Prevaleceu Com paz E alegria E quanto E enquanto isso Eu meditava Este texto Veio a minha mente A misericórdia Triunfa Sobre o juízo Tiago 2.13 Isso foi um espanto Para mim Mas estou realmente Pronto A admitir Que vinha de Deus Pois a palavra Da lei E da ira Devem dar lugar A palavra da vida E da graça Porque ainda que a palavra Da condenação Seja gloriosa A palavra da vida E da salvação Ainda excede Em muito a glória Segundo Coríntios 3 8 a 12 Marcos 9 5 a 7 E Moisés e Elias Precisam ambos Esvanecer E deixar apenas Cristo E seus santos Essa passagem Também visitou A minha alma Com muita doçura Todo o que o Pai Me der Virá a mim E quem vier a mim Eu jamais Rejeitarei João 6 37 Ah O consolo Que encontrei Na palavra Jamais Como se dissesse De modo algum Por nada Não importa O que tenha feito Mas Satanás Se empenharia Para expulsar De mim Essa promessa Alegando Que Cristo Não falava Sobre mim E pessoas Como eu Mas sobre Pecadores De menor grau Que não haviam Feito O que eu fizera Mas respondi A ele De novo Satanás Nesta palavra Não há tal exceção Só Quem vier Quem Qualquer um Quem vier a mim Eu jamais Rejeitarei E ainda me lembro bem De que Entre todos os artifícios Que Satanás usou Para tomar de mim Essa palavra Nada era mais forte Que a pergunta Mas você chegou Corretamente E penso E penso Que o motivo Disso Era que ele Achava Que eu sabia Muito bem O que era Chegar Corretamente Pois eu Considerava Que chegar Corretamente Era chegar Como eu era Um pecador Viu E impiedoso E lançar-me Aos pés Da misericórdia Condenando A mim mesmo Pelo pecado Se alguma vez Satanás e eu Nos debatemos Por alguma palavra De Deus Em toda a minha vida Foi por essa Boa palavra De Cristo Ele Numa ponta E eu na outra Ah E que embate Tivemos Foi por essa palavra Em João Afirmo Que tanto lutamos E competimos Ele puxava E eu puxava Mas Deus seja louvado Eu levei a melhor Tirei alguma vantagem Daquilo No entanto Apesar de todos Esses auxílios E benditas palavras De graça A passagem De Esaú Vendendo seu direito De primogenitura Ainda às vezes Afligia Minha consciência Pois embora Eu tivesse sido Consolado Com muita doçura E isso logo antes Quando aquilo Me vinha à mente Fazia-me temer De novo E eu não conseguia Livrar-me daquilo Que ficava comigo Todos os dias Assim Resolvi Seguir outro curso Até considerar A natureza Desse pensamento Blasfemo Digo Se eu devia Entender as palavras De modo mais abrangente E lhes dar o sentido E o escopo natural Até cada termo ali Assim Quando considerei Dessa maneira Descobri Que se fossem Entendidas corretamente Essas palavras Resultariam no seguinte Que eu havia deixado O Senhor Jesus Cristo Escolher livremente Se ele seria ou não O meu salvador Pois as palavras Perversas Foram estas Que se vá Se quiser Então A seguinte passagem Me deu esperança Nunca O abandonarei Hebreus 13,5 Ó Senhor Disse eu Mas eu te deixei Então o texto Me respondeu de novo Nunca O deixarei Pois isso também Agradeço Por isso também Agradeço a Deus Eu temia dolorosamente Que ele me deixasse E achava excessivamente Difícil confiar nele Visto que tanto O havia ofendido Eu teria sido Muitíssimo grato Se esse pensamento Jamais me tivesse ocorrido Pois pensava que então Poderia ter confiado Mais fácil Livre E abundantemente Em sua graça Via que aquilo Ficava comigo Como ficava Com os irmãos De José A culpa da própria Perversidade Com frequência Os inundava Com os temores De que o irmão Acabasse por desprezá-los Gênesis 50 15 a 17 Mas acima de todas As passagens Com que deparei A palavra Em Josué 20 Foi o maior consolo Para mim Em referência A assassino Que deveria Que devia refugiar-se E se o Vingador Do sangue Perseguisse o matador Então Dizia Moisés Aqueles que eram Os anciãos Da cidade de refúgio Não deviam entregá-lo Nas mãos dele Porque teria ferido O próximo Involuntariamente E não o odiava De antemão Ah bendito seja Deus Por essa palavra Eu tinha convicção De que era o assassino E de que o Vingador Do sangue Me perseguia E se sentia Com grande terror Agora Eu só questionava Se possuía o direito De entrar na cidade De refúgio Assim descobri Que não se tratava Daquele que teria Espreitado Para derramar sangue Não daquele assassino Voluntário Mas daquele Que o fizer acidentalmente Aquele que teria Derramado sangue Inadvertidamente Não por ódio Rancor Ou maldade Mas involuntariamente Aquele que não odiava O próximo antes Assim Achei de fato Que eu era o homem Que devia entrar Porque havia matado O meu próximo Involuntariamente E não o odiava antes Não o odiava antes Não Eu orava e relutava Em pecar contra ele Sim Contra essa tentação perversa Havia lutado Por doze meses Sim Também quando aquilo Passou pelo meu coração Passou apesar da minha luta Assim achei Que eu tinha o direito De entrar na cidade E que os anciãos Que são os apóstolos Não me entregariam Isso portanto Foi de grande consolo Para mim E me deu margem Para a grande esperança Mas Sendo muito crítico O meu tino Me disse Que eu não sabia Se tinha base suficiente Que me sustentasse Havia uma questão Que a minha alma Desejava muito Ver resolvida Era É possível Alguma alma Que de fato Cometer o pecado Imperdoável Ainda assim Receber depois O mínimo conforto Espiritual de Deus Por meio de Cristo Depois de muito considerar Descobri Que a resposta era Não Não é possível E os motivos disso Se seguem Primeiro Os que cometeram Esse pecado São barrados De participar Do sangue de Cristo E barrados São necessariamente Privados Da mínima porção De esperança E portanto Do consolo espiritual Pois já não resta Sacrifício pelos pecados Hebreus 10, 26 Segundo Eles negaram A participação Na promessa de vida Eles jamais serão Perdoados Nem nessa era Nem na era Que há de vir Mateus 12, 32 Terceiro O Filho de Deus Também Os exclui Da participação Em sua bendita Intercessão Ficando para sempre Envergonhado De levá-los A seu Santo Pai E os benditos Anjos no céu Marcos 8, 38 Depois de ter Considerado o assunto Com muita deliberação E não podendo deixar De concluir Que o Senhor Me havia consolado E isso depois Do meu grave pecado Pensei Vou me aventurar A chegar perto Das passagens Mais assustadoras E terríveis Que tanto tenho temido E sobre as quais Aliás Eu mal ousava Colocar os olhos Sim Muito trabalho Para não ficar Desejando Tirá-las da Bíblia Pois achava Que me destruiriam Mas então afirmo Comecei a ter Alguma dose De coragem Para aproximar-me Delas Lê-las E considerá-las Pensando Sua amplitude E tendência Quando comecei A fazer isso Percebi Terem mudado De feição Pois não pareciam Tão ferozes Quanto eu achava Antes E primeiro Fui ao capítulo 6 de Hebreus Ainda tremendo Com receio De que Me atacasse Mas Quando nele Meditei Descobri que A queda ali Mencionada Era uma queda Completa Ou seja Conforme entendi Cair do evangelho Da remissão Dos pecados Por meio De Cristo E negá-lo Absolutamente Pois daí O apóstolo Inicia seu argumento Versículos 1 a 3 Segundo Descobri que Essa queda Precisa ser aberta Mesmo aos olhos Do mundo Até sujeitando A desonra Pública Terceiro Percebi Que os ali Mencionados Estavam para sempre Banidos por Deus Na cegueira Teimosia E impenitência É impossível Serem renovados Para arrependimento Por todos esses pontos Concluir para louvor Eterno de Deus Que o meu pecado Não era o pecado Ali mencionado Primeiro Confessei que havia Caído Mas não caído Por completo Ou seja Da profissão de fé Em Jesus Para a vida eterna Segundo Confessei que havia Envergonhado Jesus Cristo E descobri que o pecado Voluntário Ali mencionado Não é qualquer Pecado voluntário Mas aquele que lança Cristo fora E também Seus mandamentos Segundo Esse pecado Precisa ser praticado Abertamente Diante de Deus Ou três testemunhas Para responder a lei Versículo 28 Terceiro Esse pecado Não pode ser cometido Senão com grande Desprezo Ao espírito Da graça Ignorando Tanto As discussões Contra aquele pecado Quanto As persuações Ao contrário Mas o Senhor Sabe Que apesar De esse meu pecado Ser diabólico Ainda assim Não chega a isso E por mais Impressionante Que seja o capítulo Doze de Hebreus Sobre Exaú Vendendo sua Primogenitura Ainda que fosse Isso Que me matava E se colocava Como uma lança Contra mim Considerei primeiro Que esse não foi Um pensamento Rápido Contra a luta Constante Da sua mente Mas um pensamento Consentido E igualmente Praticado E após Alguma Deliberação Gênesis 25 Segundo Foi uma ação Pública e aberta Diante do irmão Senão Diante de muito mais O que deu A seu pecado Um caráter Mais odioso Do que teria De outra maneira Terceiro Ele continuou Desdenhando De seu direito De primogenitura Mas pela bênção Isso fica claro Com o apóstolo E é perceptível Mesmo em Exaú Tomou o meu direito De filho mais velho E agora recebeu A minha bênção Gênesis 27 36 Segundo Então Depois de considerar isso Cheguei de novo Ao apóstolo Para ver o que seria A mente de Deus Dentro do estilo E senso do novo testamento A respeito do pecado De Exaú E segundo Entendi A mente divina Era que o direito De primogenitura Significava A regeneração E a bênção Da herança eterna Pois assim Parece indicar O apóstolo Não haja nenhum Imoral Ou profano Como Exaú Que por uma única Refeição Vendeu seus direitos De herança Como o filho Mais velho Como se dissesse Que não haja Entre vocês Ninguém Que despreze Todas as benditas Primícias De Deus Que estão Sobre vocês No presente Com fins Afim Com fins A um novo nascimento Para que não se tornem Como Exaú Sendo até mais tarde Rejeitados Quando herdariam A bênção Pois há muitos Que no dia da graça E da misericórdia Descrezam Aquelas coisas Que são de fato Os direitos De nascimento No céu Os quais Quando vier o dia Decisivo Chorarão alto Como Exaú Senhor Abre-nos a porta Mas então Assim como Isaac Não se arrependeu Também Deus Pai dirá Abençoei a estes E estes serão Abençoados Mas quanto a vocês Afastem-se de mim Todos vocês Que praticam O mal Gênesis 27 33 Lucas 13 25 A 27 Depois Que assim Considerei Essas passagens E descobri Que entendê-las Dessa maneira Não contradizia Mas concordava Com a um Outras Isso me acrescentou Encorajamento E consolo E também Representou Um grande golpe Naquela objeção A saber De que as escrituras Não podiam concordar Com a salvação Da minha alma E agora Só ficava A parte final Da tempestade Pois o trovão Tinha passado Por mim E sobravam Apenas Algumas gotas De vez em quando Me atingiam Mas pelo fato De os meus velhos Temores E de as minhas Antigas Angústias Serem doídos E profundos Ainda me ocorriam Com frequência Como ocorrem Os que foram Intimidados Com fogo Eu achava Que toda voz Era Fogo Fogo Cada pequeno toque Feria a minha Consciência sensível Certo dia Contudo Quando eu passava Pelo campo Com ainda Algumas dúvidas Na consciência Temendo que nem Tudo estivesse certo De repente Esta frase Veio a minha alma Tua justiça Está no céu E pensei Assim ter visto Com os olhos Da alma Jesus Cristo A direita de Deus Ali afirmo Está a minha justiça De modo que Qualquer que fosse O meu lugar Ou a minha ação Deus não podia dizer Que carecia Da minha justiça Porque ela estava Bem diante dele Também vi Além disso Que não era A boa atitude Do meu coração Que tornava melhor A minha justiça Nem a minha má atitude Que a tornava pior Pois a minha justiça Era o próprio Jesus Cristo O mesmo ontem Hoje e para sempre Hebreus 13 8 Então as minhas cadeias Caíram de fato Dos meus pés Fui livrado Da minha aflição E das minhas algemas E minhas tentações Sumiram De modo que Daquele momento em diante Aquelas terríveis Escrituras divinas Deixaram de me perturbar Então voltei Para a casa Exultante Pela graça E pelo amor De Deus Assim Quando cheguei Em casa Procurei a frase Tua justiça Está no céu Mas não consegui Encontrar tais dizeres De modo que O meu coração Começou a se afundar Novamente Até que isso Me veio a lembrança O qual se tornou Sabedoria Do que Para nós O qual se tornou Sabedoria De Deus Para nós Isto é Justiça Santidade E redenção 1 Coríntios 1,30 E por essa palavra Vi verdade Na outra Pois por meio Dessa passagem Vi que o homem Cristo Jesus Que se distingue De nós Quanto a presença Física É a nossa justiça E santificação Diante de Deus Aqui portanto Vivi por um tempo Muito agradável Em paz com Deus Por meio de Cristo Ah Pensei Cristo Cristo Nada havia Diante dos meus olhos Senão Cristo Eu não devia Só olhar este E os outros Benefícios de Cristo A parte Como seu sangue Sepultamento Ou ressurreição Mas considerá-lo Como um Cristo inteiro Como aquele Em que todas Essas e outras Virtudes Relações Ofícios E operações Se encontram E isso Como aquele Que se assentou A direita de Deus No céu Foi glorioso Para mim Ver sua exaltação E o valor E superioridade De todos Os seus benefícios Pelo seguinte Motivo Agora eu podia Olhá-lo Por mim mesmo E reconhecer Que todas Aquelas Graças De Deus Que agora Me revigoravam Não passavam De moedas Quebradas E de pequeno E de pequeno valor Que os ricos Carregam Na carteira Enquanto o seu ouro Fica nos cofres Em casa Ah Vi que o meu ouro Estava no meu cofre Em casa Em Cristo O meu Senhor E Salvador Agora Cristo Era tudo Toda a minha sabedoria Toda a minha justiça Toda a minha santificação E toda a minha redenção Além disso O Senhor Também me conduziu Ao mistério De união Com o Filho De Deus Que eu fora unido A Ele Que eu era Carne da sua carne E osso De seu osso E agora Aquela palavra Em Efésios 5,30 Era doce Para mim Por meio disso Também A minha fé nele Bem como a minha justiça Foram confirmadas Para mim Pois se Ele E eu éramos um Então sua justiça Era minha Seus méritos Eram meus E sua vitória Também era minha Agora Eu conseguia ver-me No céu E na terra Ao mesmo tempo No céu Pelo meu Cristo A minha cabeça A minha justiça E a minha vida Ainda que na terra Pelo meu corpo Ou pela minha pessoa Agora eu via Que Cristo Jesus Era considerado Por Deus E devia também Ser considerado Por nós Como aquela pessoa Comum ou pública Em quem Em quem Todo o restante Do corpo dos eleitos Deve ser sempre Considerado E reconhecido Que nós Cumprimos a lei Por meio dele Ressuscitamos Por meio dele Obtemos vitória Sobre o pecado A morte O diabo E o inferno Por meio dele Quando ele morreu Nós morremos E assim também Com a ressurreição Mas os teus mortos Viverão Seus corpos Nos ressuscitarão Disse ele Isaías 26 19 E de novo Depois de dois dias Ele nos dará Vida novamente Ao terceiro dia Nos restaurará Para que vivamos Em sua presença Oséias 6 2 Isso agora se cumpriu Com o filho do homem Assentado à direita Da majestade Nos céus De acordo Com Efésios Deus Nos ressuscitou Com Cristo E com ele Nos fez assentar Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Efésios 2 6 Todas essas Benditas considerações E passagens Como muitas outras De natureza semelhante Tornaram-se naqueles dias Reluzentes aos meus olhos De modo que eu tinha motivos Para dizer Aleluia Louvem a Deus No seu santuário Louvem-no No seu poderoso firmamento Louvem-no Pelos seus efeitos Poderosos Louvem-no Segundo a imensidão De sua grandeza Salmos 150 1 e 2 Tendo assim Em poucas palavras Dado a vocês Uma amostra Da dor e da aflição Que a minha alma Sofreu Pela culpa E pelo terror Que este meu pensamento Perverso Me impôs E tendo dado também Uma pincelada De como Fui libertado Dele E do doce E bendito Conforto Que encontrei Depois Conforto Que habitou Cerca de doze meses No meu coração Para minha Indizível Admiração Agora se Deus quiser Antes de seguir adiante Darei a vocês Em uma palavra Ou duas O que conforme entendo Foi a causa Dessa tentação E também Depois disso A vantagem Que por fim Alcançou a minha alma Quanto às causas Entendi Que eram principalmente Duas E delas Eu tinha profunda convicção De que esse problema Me importunava A primeira Era que eu Não costumava No momento Em que era livrado Continuar orando A Deus Para que me mantivesse Longe das tentações Que ainda viriam Pois embora E posso realmente Afirmar A minha alma Orasse Muito antes De aprovação Me dominar Ainda orava apenas Ou no máximo Principalmente Pela remoção Dos problemas Presentes E por novas Descobertas Do seu amor Em Cristo Que vi mais tarde Não ser suficiente Eu também Devia ter orado Para que o grande Deus Me guardasse Do mal Que estava Por vir Disso Fui profundamente Sensibilizado Pela oração Do santo Davi Que estando Sob a presente Misericórdia Ainda orava Para que Deus O protegesse Do pecado E da tentação Futura Então disse Serei íntegro Inocente De grande Transgressão Salmo 19 13 Por causa Dessas palavras Fui atormentado E condenado Durante toda Essa longa Tentação Outra palavra Também Me condenava Pela estupidez Na negligência Com esse dever Hebreus 4 16 Assim sendo Aproximemos-nos Do trono Da graça Com toda Confiança Afim de Recebermos Misericórdia E encontrarmos Graça Que nos ajude No momento Da necessidade Isso Eu não havia Feito E portanto Sujeitei-me Ao pecado E à queda De acordo Com o que Está escrito Orem para Que vocês Não caiam Em tentação E de fato Isso Até hoje Tem tanto Peso Sobre mim E tanto Me aterroriza Que não Ouso Quando me Ajoelho Diante Do Senhor Levantar-me Antes de Lhe implorar Socorro E misericórdia Contra as tentações Que estão por vir E suplico A você Caro leitor Que aprenda A ter cuidado Com a minha Negligência Pela aflição Que isso causou Por dias Meses E anos Os quais Suportei Com pesar Outra coisa Dessa tentação Era que eu havia Tentado Deus E o fiz Deste modo Certa vez Minha esposa Estava grávida E antes do tempo Suas dores Como as de uma mulher Nas contrações Eram fortes Como se fosse Entrar de imediato Em trabalho de parto E dar à luz Um bebê prematuro Isso ocorreu Bem naquele tempo Em que estive Fortemente Tentado A questionar A existência De Deus Portanto Enquanto A minha esposa Gritava Ao meu lado Eu disse Com toda a descrição Imaginável Pensando no meu coração Senhor Se removeres Essa aflição Da minha esposa E fizeres Que ela não sofra Mais essa noite Das dores Que a acometem Neste exato momento Então saberei Que tu podes Discernir Os mais Profundos Segredos Do coração Eu mal tinha Dito isso No coração Quando as dores Lhe foram tiradas E ela caiu Num sono profundo E assim Continuou Até amanhã Com isso Fiquei Grandemente Maravilhado Sem saber O que pensar Mas depois De um bom tempo Acordado Sem mais ouvi-la Gemer Também Caí no sono Assim Quando acordei De manhã Voltei Em minha mente O que eu havia Dito no coração Na noite anterior E como o Senhor Me havia mostrado Que conhecia Os meus pensamentos Secretos E que foi De grande espanto Para mim Por várias semanas Bem Cerca de um ano E meio Depois Aquela ideia Perversa E pecaminosa De que já falei Entrou novamente No meu coração Perverso Deixe Cristo ir Se quiser Assim Quando caí Sob a culpa Disso As lembranças Do meu outro Pensamento E do seu efeito Também me vieram Com esta réplica Que carregava Também Uma reprimenda Agora você pode Ver Que Deus De fato Conhece os pensamentos Mais secretos Do seu coração E com isso As passagens Que tratam Do Senhor E do seu servo Gideão Atingiram O meu espírito Porque Gideão Tentou Deus Com sua lã Tanto molhada Como seca Quando devia Ter acreditado E se aventurado A confiar Em suas palavras Então o Senhor O provou Depois Enviando-o Contra inúmeras Companhias De inimigos E isso também Quanto a aparência Externa Sem nenhuma Força Ao socorro Juízes 6 e 7 Assim Ele me serviu E merecidamente Pois Eu devia ter Acreditado Em sua palavra Não duvidado Da onisciência De Deus E agora Para lhes mostrar Algumas das vantagens Que também obtive Com essa tentação Primeiro Por meio dela Foi-me permitido Possuir Continuamente Na alma Uma consciência Muito maravilhosa Da pessoa E da glória Todo o tempo Diante de mim Ainda que não Em termos De conforto Mas de excessivo Temor E terror A glória Da santidade divina Nessa época Quebrou-me Em pedaços E as entranhas E a compaixão De Cristo Quebraram-me Como que numa roda De tortura Pois eu não conseguia Considerá-lo Senão Como um Cristo Perdido E rejeitado Cuja lembrança Era a dilaceração Contínua Dos meus ossos As escrituras Agora também Eram maravilhosas Para mim Vi Que sua verdade E sua exatidão Eram as chaves Do reino do céu Aqueles favorecidos Pelas escrituras Devem herdar A felicidade Mas aqueles A quem eles Se opõem E condenam Devem perecer Eternamente Ah A palavra A escritura Não pode ser anulada Rasgava A membrana Do meu coração Assim como Aquela outra Se perdoarem Os pecados De alguém Estarão perdoados Se não os perdoarem Não estarão perdoados Então vi Que os apóstolos Eram os anciãos Da cidade de refúgio Josué 24 Os aceitos Por eles Seriam recebidos Na vida Mas os rejeitados Por eles Seriam mortos Pelo vingador Do sangue Há uma sentença Das escrituras Muito Há uma Das sentenças Das escrituras Muito afligia E aterrorizava Minha alma Quero dizer Das sentenças Que se colocavam Contra mim Como às vezes Achava que todas Faziam Mas digo Que um exército De quarenta mil homens Que pudessem Vir contra mim Ai daquela Ai daquele Contra quem As escrituras Se inclinam Por essa tentação Foi-me dado A ver Mais do que nunca A natureza Das promessas Pois agora Tremendo Postado Sob a poderosa Mão de Deus Continuamente Despedaçado E rasgado Pelo trovejar Da sua justiça Isso Fez com que O coração Cuidadoso E olhos atentos E grande seriedade Inclinar-me Sobre cada página E com muita Diligência Misturada A imenso Tremor Considerar Cada sentença Junto com Sua força E sua latitude Naturais Por essa tentação Também Fui grandemente Rechaçado Na minha antiga E tola Prática De deixar de lado A palavra Da promessa Quando ela Me vinha à mente Porque agora Ainda que não Conseguisse sugar Aquele conforto E aquela doçura Da promessa Como fizeram Em outros tempos Sim Como um homem Prestes a se afogar Eu agarrava Tudo o que via Antes Pensava que não Devia ocupar-me Com a promessa A menos que Sentisse seu conforto Mas agora Eu não tinha tempo Para isso O vingador do sangue Me perseguia Implacavelmente Agora portanto Eu estava grato Em me agarrar Aquela palavra Que ainda temia Não ter base Ou direito Para me apropriar E até mesmo Saltar ao seio Daquela promessa Que ainda temia Ter fechado o coração Contra mim Agora eu também Me empenhava Para entender A palavra Conforme Deus Havia formulado Sem restringir O sentido natural De uma única sílaba Ah O que eu via Agora naquele Bendito capítulo 6 De João E quem vier a mim Eu jamais rejeitarei Versículo 37 Então Comecei a considerar Que o que Deus falava Era muito maior Do que o meu coração Conseguia conceber Concluí também Que Deus Não disse suas palavras Às pressas Ou inadvertidamente No calor do momento Mas com sabedoria E juízo infinitos E em muita verdade E fidelidade Naqueles dias Com frequência As minhas maiores agonias Nas minhas maiores agonias Agarrei-me a promessa Como os cavalos Que estavam No lamaçal Saltam para o solo seco Concluindo ainda Que como alguém Quase destituído De bom senso Por causa do medo Que devia repousar E permanecer nela Deixando seu cumprimento Ao Deus do céu Que a fez Ai Muitos embates Aí Muitos embates A minha alma Travou com Satanás Por causa do capítulo 6 De João Agora porém Eu não buscava Como antes Principalmente o consolo Como teria sido Bem-vindo para mim Mas agora Uma palavra Sobre a qual Repousar a alma Para que eu não Me afogasse Para sempre Era isso O que eu perseguia Sim Com frequência Quando eu me aproximava Da promessa Era como se o Senhor Fosse recusar A minha alma Para sempre Com frequência Era como se eu Tivesse de correr Sobre lanças E como se o Senhor Me tivesse Impelido A manter-me longe Dele Como que com uma Espada em chamas Então eu pensava Em Esther Que foi fazer ao rei Uma petição Contrária A lei Esther 416 Também pensava Também pensava Para pedir emprestado Mais elevada Tive Tive por duas Para comigo Em diversas E com seus discípulos Mas aquelas Que abençoassem O pão O pão E o cálice Muito bem E o que eu Eu sou muito bem De pensar Não conseguia sobreviver Eu começar a relembrar A carência De amor a Deus Seus caminhos E seu povo Com este questionamento Ao final de tudo Seriam esses Os frutos Do cristianismo Seriam esses Os sinais De um homem Abençoado Com a percepção Dessas coisas A minha enfermidade Duplicou-se em mim Pois agora O meu homem Interior Estava enfermo A minha alma Estava atravancada De culpa E também A minha experiência Anterior Com a bondade Divina Para comigo Me fora tirada E escondida Como se nunca Tivesse existido Ou sido vista Então A minha alma Foi grandemente Afligida Entre essas duas Considerações Viver Não posso Morrer Não ouso Eu me afogava E me deprimia No espírito E renunciava A todas as coisas Dando tudo Por perdido Contudo Quando estava subindo E descendo Pela casa Em estado mais Que deplorável A palavra de Deus Cativou o meu coração Justificados Gratuitamente Por sua graça Por meio Da redenção Que há Em Cristo Jesus Romanos 3 24 Ah Que mudança Isso me causou Agora Eu era como Alguém Despertado De um sono E de um sonho Difícil E ouvindo Essa frase Celestial Era como Se tivesse Escutado A exposição Pecador Pecador Pensaste Que por causa Dos teus pecados E das tuas Enfermidades Eu não podia Salvar a tua alma Mas vê Que o meu filho Está ao meu lado E para ele Olho Não para ti E agirei contigo De acordo Com o prazer Que ele me dá Com isso Fui grandemente Iluminado E me foi feito Compreender Que Deus pode Justificar um pecador A qualquer momento Basta ele olhar Para Cristo E imputar Os benefícios Dele a nós E o trabalho Será feito De imediato E quando Eu assim Refletia Esta palavra Também Veio com grande Poder Sobre o meu Espírito Não por causa De atos De justiça Por nós Praticados Mas devido A sua misericórdia Ele nos salvou Tito 3.5 Segundo Timóteo 1.9 Agora Fui às alturas Vi-me nos braços Da graça E da misericórdia E ainda Que antes Tivesse medo Da hora Da morte Agora Clamava Deixe-me morrer Agora A morte Era adorável E bela Aos meus olhos Pois eu reconhecia Que até chegar Ao outro mundo Jamais viveremos De fato Percebi Que esta vida Não passa De um cochilo Em comparação Com a vida Lá do alto Nessa época Eu também Via na expressão Herdeiros Herdeiros de Deus Romanos 8.17 Mais do que Serei capaz De expressar Enquanto viver Neste mundo Herdeiros de Deus Deus mesmo É a porção Dos santos Isso vi Fiquei maravilhado Mas não consigo Dizer o que vi De novo Durante todo o tempo Em que eu estava Outra vez Muito doente E fraco O tentador Me perseguiu Fortemente Pois acho Que ele é Propenso A assaltar A alma Quando ela Começa A se aproximar Do túmulo Essa é a sua Oportunidade De esconder De mim A experiência Anterior Com a bondade Divina E de pôr Diante de mim Os terrores Da morte E do julgamento Divino Já que naquela época Por causa do meu Medo de fracassar Para sempre Se eu morresse Naquela hora Seria como Morto Antes da morte E como se já Estivesse Descendo Para o abismo Parecia-me Não haver Alternativa Eu precisava Ir para o inferno No entanto Eis Que bem em meio A esses temores As palavras Dos anjos Levando Lázaro Para o seio De Abraão Me atingiram Como se alguém Dissesse Assim será contigo Quando deixares Este mundo Isso fez reviver O meu espírito Com doçura E me ajudou A esperar em Deus E depois de refletir Por um tempo Com alívio Aquela palavra Atingiu com grande Peso A minha mente Onde está A morte A sua vitória Onde está A morte O seu aguilhão 1 Coríntios 15 55 Com isso Fiquei bom No corpo A mente De uma vez Pois a minha Enfermidade Onde está Onde está A morte amarrados ou presos por correntes. Naquela ocasião também senti uma fraqueza dominar o meu homem exterior, o que tornava a outra aflição ainda mais pesada e desconfortável para mim. Depois de permanecer nessa condição por três ou quatro dias, sentado junto ao fogo, de repente senti essa palavra soar no meu coração. Preciso buscar Jesus. Com isso, as trevas e o ateísmo de antes fugiram e as benditas coisas do céu foram postas diante de mim. Assim, tomado de surpresa repentina, eu disse à minha esposa, Mulher, existe algo? Existe algum texto bíblico que diga, preciso ir a Jesus? Ela respondeu que não conhecia, de modo que me sentei, ainda imaginando se conseguiria lembrar-me de tal trecho. Eu não estava ali mais do que dois ou três minutos, quando aquilo me acertou como um dardo. Chegaram aos milhares de milhares de anos em alegre reunião. E desse modo, o capítulo 12 de Hebreus, acerca do Monte Sião, colocou-se diante dos meus olhos, Hebreus 12, 22 a 24. Então, eu disse à minha esposa com alegria, Agora eu sei, aquela foi uma excelente noite para mim, nunca tive nenhuma melhor. Eu ansiava pela companhia de alguns do povo de Deus, para partilhar com eles o que Deus me havia mostrado. Cristo era um Cristo precioso para minha alma aquela noite. Eu mal conseguia ficar na cama. Tais a alegria, a paz e o triunfo por meio de Cristo. Essa grande glória não permaneceu comigo até amanhã, mas depois disso, o capítulo 12 do autor de Hebreus 12, 22 a 24, foi para mim uma palavra bendita por muitos dias seguidos. As palavras são estas. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, à Jerusalém Celestial, à cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos, em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Por meio dessa bendita frase, o Senhor me conduziu, primeiro a esta palavra, e depois àquela, mostrando-me a maravilhosa glória em cada uma delas. Essas palavras têm, desde então, servido de grande alívio para o meu espírito. Bendito seja Deus, pela misericórdia para comigo. Breve relato do chamado do autor para a obra do ministério. E agora, estou falando da minha experiência. Neste lugar, apresento uma ou duas palavras a respeito da minha pregação da palavra e da atuação de Deus em mim, também nesse particular. Ora, depois de despertado por cinco ou seis anos, e tendo conseguido ver a vontade e o valor de Jesus Cristo, nosso Senhor, e também confiado a minha alma a Ele, alguns dos mais idôneos entre os santos conosco, digo, os mais idôneos quanto ao julgamento e à santidade de vida, conforme consideraram, perceberam que Deus me havia julgado digno de compreender algo da sua vontade. em sua santa e bendita palavra e me havia dado voz em alguma medida para expressar aos outros para edificação o que eu percebia. Assim, eles desejavam, e isso com a maior seriedade, que eu me dispusesse em algumas das reuniões a lhes falar palavras de exortação. Ainda que de início isso muito me perturbasse e desconcertasse o espírito, sendo esse desejo e súplica deles, acolhi o pedido e o fiz duas vezes em diferentes assembleias, mas em particular, embora com muita fraqueza e enfermidade, descobri o meu dom entre eles, com isso, eles não só pareceram, mas afirmaram solenemente na presença do grande Deus, terem sido tocados e confortados, gratos ao Pai das misericórdias, pela graça a mim concedida. Depois disso, quando alguns deles iam ao campo pregar, às vezes queriam que eu fosse com eles, apesar de eu ainda não me arriscar a fazer uso do meu dom de maneira aberta. Entretanto, mais privadamente, quando me colocava entre o bom povo naqueles lugares, às vezes eu também lhes falava palavras de admoestação. E eles, com os outros, como os outros, recebiam com regozijo a misericórdia de Deus para comigo, professando terem sido por ela edificados na alma. Assim, para ser breve, por fim, sendo ainda desejado pela igreja, depois de orações solenes e com jejum ao Senhor, fui mais especificamente chamado para uma pregação mais regular e pública da palavra, não só para e entre os que criam, mas também para oferecer o Evangelho aos que ainda não haviam recebido a fé. Naquela época, descobri, evidentemente, uma aguilhoada secreta na minha mente para seguir até ali, ainda que bendito seja Deus, não pelo desejo de banglória, pois na ocasião, eu era severamente afligido pelos dados inflamados do diabo com respeito ao meu estado eterno. Eu ainda não consegui estar satisfeito a não ser no exercício do meu dom para o qual fui grandemente estimulado não só pelos anseios contínuos dos devotos como também pelas palavras de Paulo aos coríntios. Vocês sabem que os da casa de Estefanas foram o primeiro fruto da acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco 1 Coríntios 16, 15 e 16. Por esse texto, aprendi que o Espírito Santo nunca pretendeu que os homens que possuem dons e habilidades os enterrem no chão, mas lhes ordenou a exercerem o próprio dom e também elogiou os que estão aptos e dispostos a fazê-lo. Eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Essa palavra naqueles dias permanecia continuamente na minha mente para me incentivar e fortalecer nesse trabalho para Deus. Também tenho sido encorajado por várias outras passagens e exemplos dos devotos, tanto os especificados na palavra como em outras histórias antigas, atos 8, 4, 18, 24 e 25, 1 Pedro 4, 10, Romanos 12, 6, assim, ainda que o mais indigno de todos os santos, eu, com grande temor e tremor, em vista da minha própria fraqueza, lancei-me ao trabalho e o fiz de acordo com o meu dom e na medida da minha fé. Preguei aquele evangelho bendito que Deus me havia mostrado na santa palavra da verdade, coisa que, quando o povo do campo compreendeu, chegou a centenas para ouvir a palavra, e isso de todas as partes, ainda que pelos mais diversos e vários motivos. E sou grato a Deus, por me haver dado coração e piedade para com a alma deles, e que também me levou a labutar com grande diligência e seriedade, para encontrar uma palavra que pudesse, com a bênção de Deus, prender e despertar a consciência. Nisso, o bom Senhor respeitou o desejo deste seu servo, pois eu pregava, não havia muito, quando alguns começaram a ser tocados pela palavra e grandemente afligidos pela percepção da amplitude do próprio pecado e da necessidade que tinham de Jesus Cristo. De início, considerando-me indigno, eu não conseguia acreditar que Deus falasse por meu intermédio ao coração de algum homem. Mesmo assim, os que eram assim tocados me amavam e tinham respeito especial por mim. E ainda que eu considerasse que tivessem sido despertados por mim, continuavam confessando isso e afirmando diante dos santos de Deus, também bendizando a Deus por mim, indigno e infeliz que sou. E me consideravam um instrumento divino que lhes mostrara o caminho da salvação. Desse modo, vendo-os tão constantes nas palavras e ações e também buscando com tanta sinceridade o conhecimento de Jesus Cristo, regozijando-se por Deus, me haver enviado onde estavam, comecei a concluir que poderia assim ser que Deus tivesse empregado em sua obra um tolo como eu. Então veio ao meu coração uma palavra de Deus como doce refrigério. O que estava à beira da morte me abençoava e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. Jó 29, 13 Diante disso, eu me alegrei, sim, as lágrimas daqueles a quem Deus despertara pela minha pregação eram consolo e incentivo para mim, pois eu meditava nas palavras. Quem me alegrará senão vocês a quem tenho entristecido? Segundo Coríntios 2, 2 E ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor, 1 Coríntios 9, 2 Essas coisas, portanto, revelaram-se mais um argumento de que Deus me havia chamado e me mantinha nessa obra. Na pregação da palavra, tive percepção especial disso, ou seja, de que o Senhor me levou a começar onde sua palavra começa com os pecadores, a condenação de toda carne e a alegação de que a maldição de Deus pela lei diz respeito a todos os homens e os prende desde que vieram ao mundo por causa do pecado. Ora, cumpri com grande significado essa parte do meu trabalho, pois os terrores da lei e a culpa pelas minhas transgressões pairavam pesadamente na minha consciência. Eu pregava o que sentia, o que sentia violentamente, mesmo aquilo sob o que a minha pobre alma gemia e tremia assombrada. Aliás, era como um enviado a eles entre os mortos, algemado, eu mesmo pregava para os algemados e carregava aquele fogo na minha consciência, de modo que os persuadia a se acautelarem. Realmente posso dizer sem fingir que quando pregava, eu me dirigia até o púlpito com toda culpa e terror, que ali eram tirados e eu encontrava liberdade na mente até terminar o meu trabalho. Então, imediatamente, ainda antes de descer os degraus do púlpito, eu voltava a ficar tão mal quanto antes. Mas Deus me carregava e certamente tinha mãos fortes, pois nem a culpa nem o inferno me impediam de trabalhar. Assim segui pelo período de dois anos, clamando contra o pecado dos homens e seu terrível estado. Depois disso, o Senhor chegou à minha alma com paz e consolo serenos mediante Cristo, pois me concedeu algumas doces descobertas da sua bendita graça. Então, alterei a minha pregação, pois ainda pregava o que via e sentia. Agora, portanto, eu me empenhava muito para anunciar Jesus Cristo em todos os seus ofícios, relações e benefícios para o mundo e também me esforçava para descobrir, condenar e remover os falsos apoios e sustentáculos em que o mundo confia e pelos quais caí e perece. Nessas coisas também permaneci tanto tempo quanto nas outras. Depois disso, Deus me revelou um pouco do mistério da união com Cristo, o que também lhes mostrei. E depois de viajar por esses três principais pontos da Palavra de Deus, no espaço de cinco anos ou mais, fui pego na presente prática e lançado na prisão, na qual tenho estado quase pelo mesmo período, para confirmar a verdade por meio do sofrimento, como antes confirmava de acordo com as Escrituras, por meio da pregação. Quando eu estava pregando, graças a Deus, o meu coração quase sempre, desse e daquele exercício, clamava a Deus com grande sinceridade para que Ele tornasse a palavra efetiva para a salvação da alma, ainda aflito, para que o inimigo não retirasse a palavra da consciência, tornando-a infrutífera. Assim, eu me empenhava em anunciar a palavra para que, se possível, o pecado e a pessoa culpada fossem especialmente tocados por ela. Além disso, depois de feita a pregação, eu ponderava no meu coração, pensando que a palavra agora devia cair, como chuva em terreno pedregoso, ainda desejando de coração. Ah, os que me ouviram falar hoje, vejam apenas como vejo o que são o pecado, a morte, o inferno e a maldição de Deus. E também, o que são a graça, o amor e a misericórdia de Deus, por meio de Cristo aos homens, em situação como a deles, que ainda estão alheios ao Senhor. Aliás, eu dizia com frequência no coração diante do Senhor, Se o fato de eu ser morto, imediatamente diante deles, for um meio para despertá-los e conformá-los na verdade, eu me apresentaria de bom grado. Pois eu tinha feito a minha pregação, especialmente quando as voltas com a doutrina da vida concedida por Cristo. Sem obras, como se o anjo de Deus ficasse às minhas postas, dando-me coragem. Isso ocorria com tanto poder e sinais do céu na minha alma. Quando eu labutava para desvendar, demonstrar e fixar na consciência dos outros, que então não me contentava em dizer, Eu creio e tenho certeza. Parecia-me ser mais do que certo, se é legítimo me expressar por mim, que aquelas coisas que então eu afirmava fossem verdadeiras. Quando comecei a sair para pregar a palavra, os doutores e os sacerdotes da terra abriram grande oposição contra mim. Mas, disto fui persuadido, não retribuí insultos com insultos, mas ver a quantos de seus mestres carnais eu conseguiria convencer de seu estado miserável. De acordo com a lei e da necessidade e do valor de Cristo, pois eu pensava, a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário, Gênesis 30, 33. Nunca me dediquei a coisas controvertidas e disputas entre os santos, especialmente coisas de natureza inferior, mas muito me agradava contender com seriedade em favor da palavra de fé e da remissão de pecados pela morte e pelos sofrimentos de Jesus. Quanto às outras coisas, deixava-os sós, porque via que engendravam conflitos e porque, fazendo ou não fazendo, isso não nos recomendava a Deus como sua propriedade. Além disso, eu via que o meu trabalho corria diante de mim, em outro canal, levando uma palavra de despertamento ao que, portanto, apeguei-me e permaneci fiel. Nunca tentei usar nem usei a vida de outros homens, Romanos 15, 18, Ainda que não condenem aqueles que o fazem, pois de fato penso e descobri por experiência que aquilo que me foi ensinado pela palavra e pelo Espírito de Cristo podia ser falado, sustentado e firmado pela mais sadia e estabelecida das consciências, e ainda que eu não vá falar agora tudo o que sei a respeito desse assunto, a minha experiência tem mais interesse nesse texto das Escrituras do que em muitos outros com que ocupam os homens Gálatas 1, 11 e 12. Se algum dos que foram despertados pelo meu ministério se desviava depois, como às vezes muitos faziam, posso realmente dizer que a perda deles me pesava mais do que se algum dos meus próprios filhos, gerados de mim, estivesse indo para o túmulo? Penso realmente que posso falar sem ofender o Senhor. Nada me atinge mais que isso, senão o medo da perda da salvação da minha alma. Era como se eu tivesse belos prédios e propriedades nos lugares em que os meus filhos nasceram. O meu coração foi tão envolto da glória desse excelente trabalho que eu me considerava mais que abençoado e honrado por Deus do que seria se ele me tivesse tornado imperador do mundo cristão ou o Senhor de toda a glória da terra sem isso. Ah, as palavras! Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Tiago 5,20 O fruto da retidão é árvore de vida e aquele que conquista almas é sábio Provérbios 11,30 Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre Daniel 12,3 Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria 1 Tessalonicenses 2,19 e 20 Essas palavras afirmo com muitas outras de natureza semelhante tem sido de grande refrigério para mim Observei que onde houve uma obra a realizar por Deus recebi primeiro a vinda de Deus no meu espírito para ter então o desejo de ali pregar Também observei que umas e outras almas em particular foram marcadas fortemente no meu coração e fui despertado para desejar a salvação delas Também vi que essas mesmas almas foram depois disso dadas como frutos do meu ministério Observei ainda que uma palavra dita incidentalmente teve mais efeito num sermão do que tudo mais que eu dissera Às vezes também, quando pensava que não havia gerado nenhum efeito então havia mais efeito que tudo E outras vezes, quando eu pensava que os tinha fisgado não havia pescado nada Notei também que onde havia um trabalho a fazer nos pecadores ali o diabo havia começado a rugir nos corações e isso pela boca dos seus servos Sim, muitas vezes, quando o mundo perverso mais se enraivecia havia almas despertadas pela palavra Eu poderia citar vários casos mas me refreio O meu grande desejo ao cumprir o ministério era chegar aos lugares mais escuros do país mesmo entre aqueles que estavam mais longe da conversão Mas não por eu não conseguir suportar a luz pois não temia mostrar o meu evangelho a ninguém mas porque percebi que o meu espírito se inclinava mais por um trabalho de despertamento e conversão e a palavra que eu levava também me dirigia a esse caminho Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido de forma que não estivesse edificando sobre a licece de outro Romanos 15 e 20 Na minha pregação, realmente, tenho sofrido com que dores de cômodo, que dores de parto para gerar filhos para Deus Eu também Não me satisfaria a menos que alguns frutos surgissem do meu trabalho Se eu não tivesse frutos, não importaria quem me recomendasse mas se tivesse, não me importava com quem me condenasse Penso no seguinte Aquele que conquista almas é sábio Provérbios 11 e 30 E de novo Os filhos são herança do Senhor Uma recompensa que Ele dá Como flechas nas mãos do guerreiro São os filhos nascidos na juventude Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal Salmo 127, 3 a 5 Não me agradava ver pessoas Sorvendo opiniões Se pareciam ignorantes de Jesus Cristo E do valor da própria salvação Da convicção sadia do pecado Especialmente Por incredulidade Um coração fervente Para ser salvo por Cristo Com forte anseio Por uma alma verdadeiramente santificada Era isso o que me alegrava Aquelas eram as almas Que eu considerava abençoadas Mas esse trabalho Como em todos os outros Eu tinha tentações por perto De diversos tipos Às vezes eu era assaltado Por grande desânimo Temendo ser totalmente incapaz De anunciar a palavra Para edificação Ou então Não ser capaz de falar De maneira inteligível As pessoas Nessas ocasiões Nessas ocasiões Uma estranha debilidade e fraqueza Me dominavam o corpo A ponto de as minhas pernas Mal conseguirem levar-me Para o lugar da pregação Às vezes ainda Quando eu estava pregando Era violentamente assaltado Com pensamentos de blasfêmia E fortemente tentado a falar Algumas palavras Diante da minha congregação Às vezes também Mesmo tendo começado a falar Da palavra com muita clareza Provas e liberdade de expressão Ficava de tal forma cegado Tão alheio às coisas Que estava dizendo E também tão constrangido No meu discurso Diante das pessoas Que era como se não soubesse Ou não lembrasse O que estivera fazendo Ou como se a minha cabeça Estivesse coberta Por uma sacola Durante toda a pregação De novo Quando às vezes Eu estava prestes A pregar acerca De alguma porção brilhante Ou crítica da palavra Percebi o tentador Insinuando Por que você vai pregar isso? Isso serve para condená-lo Disse a sua alma Disse a sua alma é culpada Portanto Não pregue isso De modo algum Ou se você pregar Pulverize Para que você possa Encontrar vias de escape Afim de que não Ocorra De uma vez De despertar os outros Lançar sobre a própria alma Essa culpa da qual Nunca se livrará Mas graças ao Senhor Eu era livrado De concordar Com essas insinuações Tão horríveis E pelo contrário Como Sansão Curvava-me com toda A minha força Para condenar o pecado E a transgressão Onde quer que os visse Sim Ainda que com isso Trouxesse culpa Para a minha consciência Que eu morra Pensava Como com os filisteus Juízes 1630 Em vez de lidar Corruptamente Com a bendita palavra De Deus Você que ensina os outros Não ensina a si mesmo É muito melhor Você se julgar Mesmo pela pregação Direta aos outros Do que aprisionar A verdade Na injustiça Afim de salvar A si mesmo Bendito seja Deus Por sua ajuda Também nisso Enquanto me encontro Nessa bendita obra De Cristo Também tenho sido Muitas vezes Tentado A me orgulhar E a ficar Com o coração Altivo E embora eu não ouse dizer Que não fui Infectado com isso Realmente o Senhor De preciosa misericórdia O tem conduzido De tal maneira Para mim Que na maior parte Do tempo Tive bem pouca alegria Em dar vazão a ele Pois tem sido A minha porção diária Ser imerso Na maldade Do meu coração E ainda ser levado A ver tal multidão De corrupções E enfermidades Dentro dele Que isso tem feito A minha cabeça Pender Sob todos Os meus dons E efeitos Tenho sentido Esse espinho Na carne A própria misericórdia De Deus Para comigo Segundo Coríntios 12 7 a 9 Junto com isso Um ou outro Trecho notável Da palavra Se apresenta Diante de mim Contendo alguma frase Penetrante E aguda A respeito Do perecimento Da alma Sem considerar Dons e talentos Por exemplo Este tem sido De grande utilidade Para mim Ainda que eu fale As línguas Dos homens E dos anjos Se não tiver amor Serei como o sino Que ressoa Ou como o prato Que retine 1 Coríntios 13 1 e 2 Um prato que retine É o instrumento Com o qual O músico talentoso Pode produzir Uma melodia Tão comovente Que mal se contém De dançar Todos os que ouvem Tocar Mesmo assim Veja O prato Não tem vida E a música Não vem dele Mas da arte Daquele que o toca Assim O instrumento Pode acabar E perecer Ainda que no passado Tal música Se tenha gerado nele É exatamente assim Que segundo Vi Ocorrerá com os que Têm dons Mas carecem Da graça salvadora Estão nas mãos De Cristo Como o prato Nas mãos de Davi E assim como Davi Podia com o prato Produzir aquela alegria No culto a Deus Elevando o coração Dos adoradores Assim também Cristo pode usar Esses homens talentosos Para com eles Alcançar a alma Do povo Em sua igreja Mas depois Que ele terminar Tudo Os encostará Como que sem vida Ainda que pratos Capazes de retinir Essa consideração Portanto Junto com algumas Outras Poram em grande parte Como uma martelada Na cabeça do orgulho E do desejo De vanglória Como eu me orgulharia De ser um prato Que retine É grande coisa Ser um violino A menor criatura Que possui vida Não tem mais de Deus Do que esses objetos Além disso Eu sabia O amor É que nunca deve morrer Mas essas coisas Devem cessar De desaparecer Assim conclui Que um pouco De graça Um pouco de amor Um pouco de verdadeiro Temor de Deus São melhores Que todos esses dons Sim E estou plenamente Convencido disso Que é possível Para uma alma Que mal consegue Dar uma resposta A alguém Se não Com grande confusão Quanto ao método Afirmo ser possível A esta Ter mil vezes Mais graça E assim Estar mais No amor E favor Do Senhor Do que alguns Que em virtude Do dom Ou conhecimento Podem expressar-se Como anjos Assim portanto Percebi Que ainda que os dons Em si Fossem bons Para o fim Ao qual se destinavam Ou seja A edificação Dos outros Eram por si Ainda vazios E impotentes Para salvar A alma Daquele Que os possui Também não eram Como tais Nenhum sinal Da condição Feliz De um homem Mas apenas Uma dispensação De Deus Para alguns De cujo Desenvolvimento Ou não Desenvolvimento Precisam Depois de seguirem Mais um pouco Prestar contas Aquele Que está pronto Para julgar Os vivos E os mortos Isso também Me mostrou Que os dons Sozinhos Eram perigosos Não em si Mas por causa Dos males Que acompanham Os que os possuem A saber Orgulho Desejo De vanglória Presunção Tudo Que é facilmente Inflado Com os aplausos E os elogios De todo cristão Desavisado Ameaçando Uma pobre criatura De cair Na condenação Do diabo Vi portanto Que aquele Que possui Os dons Precisa ser levado A reconhecer A natureza Deles A saber Que eles não Conseguem Colocá-lo Na verdadeira Condição De salvo Para que não Descanse neles E assim Não alcance A graça De Deus Ele também Precisa andar Humildemente Com Deus E não ser Grande aos próprios Olhos E lembrar-se Ademais De que seus dons Não são seus Mas da igreja E de quem Por meio deles Ele é feito Servo Para a igreja E de que no fim Deve prestar contas De sua mordomia Ao Senhor Jesus E de que Apresentar um bom relato Será algo bendito Que todos os homens Portanto Valorizem o pouco Com o temor Do Senhor Dons de fato São desejáveis Mas grande graça E pequenos dons São melhores Do que grandes dons E nenhuma graça Não se diz Que o Senhor Concede dons E glória Mas que o Senhor Concede graça E glória E bendito É aquele A quem o Senhor Concede graça Verdadeira graça Pois ela é com certeza A precursora Da glória Contudo Quando Satanás Percebeu Que esse seu modo De Me tentar E de me assaltar Não cumpriria Seu desígnio A saber Destruir o meu ministério E torná-lo ineficaz Enquanto A seus fins Tentou outro meio Que era incitar A mente dos ignorantes E maldosos Para me carregar De calúnias E censuras Agora portanto Posso dizer Que O que o diabo Concebera E o que os seus Instrumentos Inventaram Isso viajou De um lado Para o outro Pelo país Contra mim Pensando Como eu dizia Que por esse meio Produziriam Poderiam fazer Me abandonar O meu ministério Começaram Pois a lançar Rumores A meu respeito Por toda parte De que eu era Feiticeiro Jesuíta Assaltante E coisas semelhantes Quanto a tudo isso Direi apenas Deus sabe Que sou inocente Quanto aos meus Acusadores Porém Que se preparem Para me encontrarem Diante do tribunal Do filho de Deus E ali responderem Por essas coisas Com todo o restante Das suas iniquidades A menos que Deus Lhes conceda Arrependimento Pelo que oro De todo o coração Mas o que foi relatado Com a máxima confiança É que eu tinha As minhas mulheres As minhas prostitutas Os meus bastardos Sim Duas esposas Ao mesmo tempo E coisas semelhantes E essas calúnias Com as outras Tomo por glória Porque não passavam De calúnias Mentiras tolas Ou enganosas E falsidades Lançadas contra mim Pelo diabo E seus filhos E não fosse eu Tratado assim Perversamente Pelo mundo Careceria do sinal De um santo E de um filho De Deus Bem-aventurados Serão vocês Quando por minha causa Os insultarem Os perseguirem E levantarem Todo tipo de calúnia Contra vocês Alegrem-se E regozijem-se Porque grande É a sua recompensa Nos céus Pois da mesma forma Perseguiram Os profetas Que vieram Antes de vocês Mateus 5 11 e 12 Com essas coisas Portanto A meu respeito Não me importei Ainda Não que fossem Vinte vezes mais Tenho boa consciência E ainda que falem Mal de mim Como devasso Serão envergonhados Por Acusarem falsamente A minha boa Comunhão com Cristo Assim portanto O que devo dizer Aos que assim Me caluniam Devo ameaçá-los Reprová-los Bajulá-los Implorar Que contenham A língua Não Não eu Não fosse pelo fato De com isso Amadurecerem Para a perdição Aqueles que são Os autores E cúmplices Eu lhes diria Anuncie Porque isso Aumentará A minha glória Assim Ato A mim Essas mentiras E calúnias Como um ornamento Faz parte Da minha confissão Cristã Ser difamado Caluniado Acusado E insultado E uma vez Que tudo Não passa disso Como testificam Deus E a minha consciência Eu me alegro Nas acusações Por amor A Cristo Também chamo Todos Tolos Ou canalhas Os que tomaram Devo implorar Devo implorar A meus inimigos Que me tenham Em boa conta Não Não eu Nisso não implorarei Alívio a ninguém Acreditem Ou não Em mim Isso não me importa Os meus inimigos Não atingiram E as crianças Ou reputações Correntes os outros, também não suporto a companhia exclusiva das mulheres raramente chego a tocar na mão delas, pois penso que não me é adequado quando vejo bons homens saudando mulheres a quem vestiram ou que os vestiram, tenho às vezes objetado a isso e quando respondem que foi só um pouco de civilidade, digo-lhes que isso não é uma visão adequada alguns até incentivam o ósculo santo, mas então pergunto porque se esquivam, porque saúdam os mais bem apessoados e deixam os menos favorecidos passar, assim por mais louváveis que tais coisas sejam aos olhos dos outros, são inadequadas aos meus e agora para concluir essa questão convoco não só os homens como também os anjos, para que me provem culpado de ter ligações carnais com alguma mulher exceto a minha esposa e também não temo fazê-lo pela segunda vez, sabendo que não posso ofender o Senhor nesse caso convocando Deus para um relato acerca da minha alma de que nessas coisas sou inocente não que eu tenha sido assim guardado por causa de alguma bondade em mim, maior que nos outros mas Deus tem sido misericordioso para comigo e me preservado a Ele oro para que continue a me guardar e não só disso mas de todo o meu caminho e má obra e para que me preserve para o reino divino Amém Ora, assim como Satanás se empenhou com condenações e calúnias para me tornar vil entre os meus conterrâneos de modo que, se possível a minha pregação não tivesse efeito assim também se acrescentou a isso um longo e tedioso aprisionamento para que com isso eu me amedrontasse no serviço por Cristo e o mundo aterrorizado temesse ouvir-me pregar disso devo dar a vocês um breve relato a seguir Breve relato do aprisionamento do autor Tenho confessado o glorioso Evangelho de Cristo por longo tempo e pregado a palavra por cerca de cinco anos fui detido numa reunião de uma boa gente no campo se tivessem deixado eu teria pregado aquele dia mas me levaram e me puseram diante da justiça que depois de eu ter oferecido garantias de que compareceria às próximas sessões prendeu-me porque os meus fiadores não concordaram em me impedir que eu pregasse as pessoas nessas sessões depois de ser indiciado como apoiador e mantenedor de reuniões ilegais abertas e secretas e por não me conformar com o culto nacional da igreja da Inglaterra e após alguma conferência entre os juízes eles tomando por confissão o meu comportamento franco com eles conforme disseram sentenciaram-me ao banimento perpétuo porque me recusei a ceder assim entregue de novo nas mãos de um carcereiro fui mandado à prisão e aqui agora completo doze anos esperando para ver o que Deus permitirá que eles façam comigo nessa condição continuo muito contente pela graça mas tenho enfrentado altos e baixos no coração por obra tanto do Senhor quanto de Satanás e da minha própria corrupção pelos quais glória a Jesus Cristo também recebi entre várias coisas convencimento instrução e entendimento os quais não exporei aqui em detalhes só para dar a vocês uma ou outra ideia uma palavra que podia incitar os devotos a bendizerem a Deus a orar por mim e também a serem encorajados se estiverem na mesma situação a não temer o que os homens lhes podem fazer eu nunca tive em toda a minha vida tamanha percepção da palavra de Deus quanto agora as passagens nas quais antes eu nada via neste lugar e estado tornaram-se brilhantes para mim Jesus Cristo também nunca foi mais real e evidente do que agora aqui realmente o tenho visto e sentido ah não seguimos fábulas engenhosamente inventadas segundo Pedro 1.16 e Deus o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus foram as benditas palavras para mim nessa condição de prisioneiro estas três ou quatro passagens também tem sido de grande refrigério para mim nesta condição João 14 1 a 4 João 16 33 Colossenses 3 3 e 4 Hebreus 12 22 a 24 às vezes quando me lembro delas são capaz de rir da destruição sem temer o cavalo nem o cavaleiro tenho as doces visões do perdão dos meus pecados neste lugar e da minha existência com Jesus em outro mundo ah o monte Sião a Jerusalém celestial a companhia incontável de anjos e Deus o juiz de tudo o espírito dos justos aperfeiçoados e Jesus Hebreus 12 22 a 24 tem sido doces para mim neste lugar tenho visto aqui algo que nunca enquanto estiver neste mundo serei capaz de expressar tenho visto a verdade nesta passagem mesmo não tendo visto vocês o amam e apesar de não o verem agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa 1 Pedro 1 8 eu nunca soube o que significa Deus estar ao meu lado em todos os momentos protegendo-me em cada ataque de Satanás conforme tenho descoberto desde que vim para cá pois como os temores se tem apresentado da mesma maneira os apoios e encorajamentos sim quando comecei mesmo quando não passava da minha própria sombra Deus muito terno para comigo não permitiu que eu fosse molestado mas com uma outra palavra fortalecia-me contra tudo pelo que tenho dito com frequência que fosse legítimo eu poderia orar pedindo dificuldades maiores por causa do maior consolo Eclesiastes 7 14 2 Coríntios 1 5 antes de chegar à prisão vi o que estava prestes a acontecer e tinha em especial duas considerações fervendo no meu coração a primeira era como estar pronto para enfrentar a morte caso fosse essa minha sorte para a primeira delas Colossenses 1 11 era uma grande informação para mim a saber orar a Deus para ser fortalecido com todo o poder de acordo com a força da sua glória para ter toda perseverança e paciência com alegria raramente eu conseguia orar antes de ser preso mas em menos de um ano essa frase ou doce petição invadiu a minha mente e me persuadiu de que se algum dia eu passasse por longo sofrimento precisaria ter paciência especialmente se quisesse enfrentá-lo com alegria quanto a segunda consideração essas palavras foram de grande utilidade para mim de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos mas em Deus que ressuscita os mortos segundo Coríntios 1 9 por essa passagem foi me feito ver que se eu quisesse sofrer corretamente precisava antes passar uma sentença de morte sobre cada coisa que pode ser propriamente chamada desta vida contando inclusive eu mesmo a minha esposa os meus filhos a minha saúde os meus prazeres e tudo mais como mortos para mim e eu mortos para eles a segunda era viver confiando no Deus que é invisível como Paulo disse em outra parte o meio para não esmorecer é fixar os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno segundo Coríntios 4 18 e assim raciocinei comigo mesmo caso eu me prepare só para a prisão se vier o chicote me pegará desprevenido assim também o tronco de novo no caso de eu só me preparar para eles então não estarei pronto para o exílio indo adiante se concluo que o exílio é pior caso venha a morte serei surpreendido assim pelo que vejo a melhor maneira de vencer os sofrimentos é confiar em Deus mediante Cristo no que diz respeito ao mundo por vir e no que diz respeito a este mundo o único lar pelo qual espero é a sepultura se estendo a minha cama nas trevas se digo a corrupção mortal você é o meu pai ou se aos vermes digo vocês são minha mãe e minha irmã isso é fazer que essas coisas me sejam familiares apesar dessas ajudas porém vi-me homem cercado de enfermidades a separação da minha esposa e dos meus pobres filhos neste lugar tem sido como ter arrancado a carne dos ossos e isso não só por eu ser muito apegado a essas grandes bênçãos mas também porque muitas vezes me vinham à mente as muitas dificuldades os sofrimentos e as carências que a minha pobre família provavelmente enfrentaria caso eu lhes fosse tomado especialmente a minha pobre criança cega mais próxima do meu coração que tudo mais aí imaginar as dificuldades que a minha pobre criança cega poderia enfrentar dilacerava o meu coração pobre criança pensava eu quanto sofrimento é provável que ela tenha como porção neste mundo você deve ser espancada deve implorar passar fome frio nudez e mil calamidades ainda que eu não consiga agora aceitar que o vento sopre em você lembrando-me de mim mesmo porém pensei que preciso entregá-los todos a Deus se eu for deixá-los rapidamente ai vi nessa situação que era como um homem derrubando a própria casa sobre a cabeça da esposa e dos filhos mas pensei preciso fazê-lo preciso fazê-lo e então me lembrei daquelas duas vacas leiteiras que deviam carregar a arca de Deus para outro país deixando para trás seus bezerros primeiro Samuel 6.10 o que me ajudou nessa tentação foram diversas considerações das quais três em especial alisto aqui a primeira foi a consideração destas duas passagens deixe os seus órfãos eu protegerei a vida deles as suas viúvas também podem confiar em mim Jeremias 49.11 e ainda o Senhor disse eu certamente o fortaleci para o bem e intervim por você na época da desgraça e da diversidade por causa do inimigo Jeremias 15.11 também fiz essa consideração se eu entregasse tudo a Deus eu o convocaria a cuidar dos meus interesses no entanto se eu o abandonasse em seus caminhos por medo de algum problema que pudesse sobreviver a mim ou a minha família isso não só tornaria falsa a minha fé mas também seria admitir que as minhas preocupações não estariam tão seguras se deixadas aos pés de Deus ainda que eu estivesse preso por ele e por seu nome como estariam se estivessem aos meus cuidados ainda que negando os caminhos divinos essa foi uma consideração sábia e que funcionou como esporas contra a minha imperfeição uma passagem bíblica também me ajudou a fixar isso ainda mais em minha mente aquela em que Cristo ora contra Judas para que Deus o desaponte nos pensamentos egoístas que o levaram a vender o próprio mestre leiam isso em oração com sobriedade salmo 109 6 a 20 também havia outra consideração e esta era o terror dos tormentos do inferno coisa de que eu tinha certeza precisam participar aqueles que por medo da cruz recuam da sua confissão de Cristo suas palavras e leis diante dos filhos dos homens eu também pensava na glória que ele havia preparado para aqueles que em fé amor e paciência permaneciam em seus caminhos essas coisas digo tem me ajudado quando os pensamentos do sofrimento aos quais por causa da minha fé eu e os meus devemos ser expostos incomodam a minha mente quando fico mesmo descontente porque posso ser banido por causa da minha fé tenho pensado nesta palavra apedrejados cerrados ao meio postos à prova mortos ao fio da espada andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras necessitados afligidos e maltratados o mundo não era digno deles Hebreus 11 37 e 38 pois todos pensavam que eram excessivamente maus para habitarem e permanecer entre eles também tenho pensado nas palavras em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam Atos 20 23 tenho realmente meditado que a minha alma às vezes questiona acerca do sofrimento e do triste estado da condição de banimento e exílio como foram expostos a fome frio perigos nudez inimigos e mil calamidades e por fim talvez morrer numa vala como uma pobre ovelha desolada mas sou grato a Deus por não ter sido movido por esses raciocínios melindrosos mas antes ter o coração aprovado por Deus vou contar um pequeno caso certa vez eu estava imensamente triste e deprimido havia várias semanas naquela época também sendo jovem prisioneiro e não tendo familiaridade com as leis cultivava uma mentira muito forte no meu espírito que a minha prisão poderia terminar na forca por algo que eu dissesse agora portanto Satanás batia forte em mim para me desanimar insinuando como que chegando de fato a hora de morrer você está nessa condição ou seja não aprecia as coisas de Deus nem trazem sua alma indícios de um estado melhor no futuro pois de fato naquela época todas as coisas de Deus estavam ocultas da minha alma assim na primeira vez em que comecei a pensar nisso foi-me muito problemático pois pensava comigo mesmo que na condição naquele momento não estava pronto para morrer e também não achava que conseguiria caso fosse chamado para tanto além disso eu pensava se precisasse fazer um esforço desordenado para subir a escada poderia ou com tremor ou outros sintomas de abatimento dar ocasião para o inimigo acusar o caminho de Deus e seu povo de covardia isso portanto criou para mim grande problema pois pareceu que eu tinha vergonha de morrer com rosto apavorado e joelhos trópicos numa situação dessas assim orei a Deus para que me confortasse e me fortalecesse a fim de fazer e sofrer o que ele desejasse mas não surgiu nenhum conforto antes tudo permaneceu oculto na época eu estava realmente tão obcecado com a ideia da morte que muitas vezes era como se estivesse numa escada com a corda no pescoço só isso servia de consolo para mim eu pensava que agora teria oportunidade de dizer as últimas palavras para uma multidão que pensei viria para ver me morrer eu acreditei eu acreditava e acreditava eu se Deus convertesse uma única alma com as minhas últimas palavras eu não consideraria a minha vida jogada fora ou perdida no entanto as coisas de Deus ainda se mantinham longe da minha vista e o tentador me perseguia para onde você vai quando morrer o que será de você onde você se encontrará no outro mundo que provas você tem do céu e da glória de uma herança entre aqueles que são santificados fui assim sacudido por muitas semanas sem saber o que fazer por fim uma consideração caiu com força sobre mim que era pela palavra e pelo caminho de Deus que eu estava nessa condição portanto eu estava engajado em não me desviar dele um fio de cabelo também pensei que Deus podia escolher se me daria consolo agora ou na hora da minha morte e eu não podia portanto escolher se manteria ou não a minha confissão eu estava atado mas ele era livre sim era dever meu sustentar sua palavra mesmo que ele jamais olhasse para mim ou não me salvasse no fim assim pensei devo seguir adiante e confiar o meu estado eterno a Cristo quer eu tenha consolo aqui quer não se Deus não vier pensei vou saltar da escada mesmo de que de olhos vendados rumo à eternidade afogar ou nadar venha ao céu venha ao inferno Senhor Jesus se me pegares que seja se não vou arriscar-me pelo teu nome e mal tinha tomado essa decisão quando uma palavra caiu sobre mim será que Jó serve a Deus por nada como se o acusador dissesse Senhor Jó não é correto ele serve a ti por interesses secundários acaso não puseste uma cerca em torno dele mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem e com certeza ele te amaldiçoará na tua face como pensei isso é um sinal de uma alma correta desejar servir a Deus quando tudo lhe é tirado é mentir um homem devoto que serve a Deus por nada em vez de desistir bendito seja Deus então tenho esperança de possuir um coração reto pois estou decidido se Deus permitir a jamais negar a minha fé ainda que não tenha absolutamente nada para as minhas dores e quando fazia essas considerações uma passagem bíblica foi colocada diante de mim o Salmo 44 12 a 26 agora o meu coração estava cheio de consolo pois eu esperava ser sincero eu teria perdido muito não fosse essa provação sou consolado toda vez que penso nela e espero bendizer a Deus para sempre pelo ensino que tive por meio dela eu poderia relatar muitas outras ações de Deus para comigo mas estas tiradas do espólio conquistado em batalhas dediquei a manutenção da casa de Deus 1 Cronicas 26 27 Conclusão De todas as tentações com que deparei em toda a minha vida questionar a existência de Deus e a verdade de seu evangelho é a pior e a pior para carregar quando vem essa tentação ela me tira o cinturão e remove os alicerces debaixo de mim ah tenho pensado com frequência nessas palavras singindo-se com o cinto da verdade e quando os fundamentos estão sendo destruídos pode fazer o justo Efésios 6 14 e Salmos 11 3 às vezes quando após cometer um pecado espero algum castigo severo da minha divina da mão divina o que logo depois recebo é a descoberta da sua graça às vezes após ser consolado sinto-me tolo por ter ficado tão deprimido com o problema e ainda quando fico desanimado penso que não fui sábio para precisar de tal conforto com tal força e peso ambos têm me sobrecarregado admiro-me muito com isso embora Deus visite a minha alma como a revelação de si mesmo tão abençoada também tenho descoberto que depois de tais horas fico novamente com o espírito tão repleto de escuridão que mal consigo conceber o que eram aquele Deus e aquele consolo com que fui renovado às vezes enxergo mais numa linha da Bíblia do que conseguiria carregar mas outras vezes a Bíblia inteira me parece seca como um galho ou antes o meu coração fica tão morto e seco para com ela que não consigo conceber uma única dracma de alívio ainda que por isso tenha procurado em toda parte de todas as lágrimas melhores são as geradas pelo sangue de Cristo e de toda alegria é a mais doce aquela misturada com o luto por causa de Cristo ah grande coisa é estarmos de joelhos com Cristo nos braços diante de Deus espero saber algo dessas coisas percebo ainda hoje sete abominações no meu coração primeiro tendências à incredulidade segundo esquecer-me de repente do amor e da misericórdia manifestados por Cristo terceiro confiança nas obras da lei quarto distrações e frieza na oração quinto esquecer-me de vigiar por aquilo que oro sexto rapidez em murmurar por aquilo que se acabou mas prontidão para abusar do que tenho sétimo apesar de não conseguir fazer nada do que Deus me ordena as minhas corrupções arremetem por si mesmas quando quero fazer o bem o mal está junto a mim romano 6 21 essas coisas vejo e sinto continuamente e por elas sou afligido e oprimido mas a sabedoria de Deus as ordena para o meu bem primeiro elas me fazem abominar a mim mesmo segundo elas me impedem de confiar no meu próprio coração terceiro elas me convencem da insuficiência de toda justiça inata quarto elas me mostram a necessidade de correr para Jesus quinto elas me forçam a orar a Deus sexto elas me mostram a necessidade de vigiar e permanecer sóbrio sétimo e elas me incitam a olhar para Deus por meio de Cristo para me ajudar e me conduzir neste mundo amém terminamos aqui a leitura do livro graça abundante para o principal dos pecadores do autor John Bunyan a leitura e a leitura a leitura